E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós viemos aqui trazer, dessa vez, um vlog de uma hora pra vocês. E vai ser demais. Dessa vez vai ser de uma hora, hein, editor? Vai funcionar, galera. Estique-se daí, editor. O editor esticando. Esticando a tela. As minhas buchas estão... Eu já imagino o editor esticando e fazendo assim, morir. É, deixando em câmera lenta, assim, sabe? Pra poder dar mais vídeo. Aí ele deixa um Bob Esponja. Eu sei, eu sei. Gostei, editor. Boa, Diga. Gostei, editor. Vai dar certo, gente. Faz o Simone em câmera lenta no começo do vídeo, editor. Vai ficar bom. E aí, gente? Tudo bem com vocês? E dessa vez, gente, esse vlog de uma hora vai ser aonde? Aonde? Nas galinhas. Nas galinhas. E João Pessoa, Paraíba. Estamos chegando, galera. Ah, ô, Paraíba. Estamos um pouco animados, hein? É capixaba. Não, não é capixaba. É capixaba. É paraíba, né, amor? Paraíba, né? É paraíba, né? É. Não, é que eu... Como que é mesmo que você falou? O que que a gente ia comer lá? Ou no seu... Ah, vamos comer cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. Um pratão de cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. E aí, Rafa? Um pouquinho de café. Cuscuz com ovo, Rafa? Ih, o Rafa está tururu. O Rafa está guardando as energias. Porque tem muita coisa boa para a gente viver hoje. Bastante. Se Deus quiser. Deus abençoe. Que seja maravilhosa essa viagem. Bora com a gente, galera? Bora com a gente. Vamos lá, gente. E nós já estamos no segundo dia aqui. Ontem nós chegamos. Chegamos de noite já, né? Aí a gente deu uma passeada na orla. A gente foi jantar também. E a gente acabou não gravando nada. Porque a gente estava muito ansioso para fazer tudo, sabe? Aí a gente acabou dormindo super tarde. Era mais de duas da manhã. E agora a gente vai tomar café da manhã ao meio-dia. Mais que meio-dia já. Nosso café da manhã é na hora do almoço. É almoço e café da manhã. É almoço e café da manhã. A gente vai ter que tomar um café da manhã reforçado. Porque a gente vai sair curtir. E bora pegar um barquinho agora. E sair curtindo o barquinho, né? Pegar umas ondas. Cara, depois daquela lancha, mais nada me dá medo. Nós pegamos uma lancha na última viagem. Foi muita loucura, gente. A gente rampava nas ondas. Era esse barulho que fazia. Tá bom? E olha só o café da manhã do Rafa, gente. É isso aqui o café da manhã, Rafa? Não precisa nem fazer o dia dizendo sim para tudo, né, gente? Em viagem a gente só diz sim para tudo e pronto. Tá bonito porque parece ser bom. Essa daqui é a minha torta. Aí eu estou esperando também o misto quente que eu pedi. E peguei uns folhadinhos de queijo e presunto. E diferente de ontem, hoje a gente vai mostrar tudo o que a gente for fazendo ao longo do dia. Então assim que a gente sair daqui, a gente já vai gravar também. E vamos mostrar para onde que a gente vai, o que que a gente vai fazer. Galera, tem muita coisa legal para fazer aqui. Tem umas piscinas naturais. Tem uma tal de areia vermelha, que é um morro de areia assim no meio do mar. É umas coisas muito legais, gente. Sei lá. Aí os amigos convidam a gente, galera, para jantar, para almoçar, para essas coisas. E falam assim, mas o que que a gente vai fazer para eles comerem? Eles são fitness. Eles são fitness. Pelo amor de Deus, gente. A gente gosta de comer, gente. Chama a gente, mas dá coisa gostosa para nós comer. Ou leva a gente num lugar, não precisa dar não. A gente compra também. Mas vamos comer em lugar bom, né? Afinal, a gente só vive uma vez. A gente tem que aproveitar. Tá cheio, capaz. Olha o que que a gente vai comer. Folhadinho de queijo, presunto, tortinha. A tortinha é a sobremesa, então ela tem que ficar para o lado aqui. Tá esperando um estuquente. Olha, pãozinho de... Olha a Simone. É que aqui não chegou tudo que ela pediu ainda não. Chegou sim. Não, capaz que a Simone vai comer só isso. Isso. Tá doido? Isso aqui não enche o buchinho da Simone, não? Não enche, não? Isso daqui parece o Luffy. É ela e o Luffy. Competitinas que eu tenho. Por isso que ela fica longe dele, gente. Se ela ficasse perto... A comida ia acabar em torno da gente. Dava muito problema. Olha, coisinha gostosa ali. Cafézinho. Isso aqui... Isso aqui... Não, não, não. Você tá enrolando a gente. O que mais que você pediu? É só esse mesmo. Para com isso de enrolar, gente. O Rapinha pediu um achocolatado líquido ali, ó. Gelado. Gelado. Gente, que vontade que eu fiquei. Eles batem o liquidificador. Nossa, é muito bom. O Dudu pegou um bolinho de pote. É, é esse mesmo, ó. Olha esse Tortas. Manda uns docinhos pra nós lá, tá? E o Janinho. A gente tá fazendo propaganda do teu trabalho aqui. O café... Cadê, Dudu? Quer pegar um folhadinho desse? Pega um. Ainda tá faltando o coração. Ah, tá faltando o coração? Oh, meu Deus. Tá faltando o coração. Oh, galera. Vamos fazer assim? Vocês completam esse coração deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. pro Dudu ficar feliz. Isso aí. Beleza? Completa o coração, galera. Vai, gente. Completa o coração. Acho que o Dudu tá ficando feliz já, ó. Olha o Fofinho. Agora nós vamos comer. Nham, nham. Não, não vou fazer isso. Nham, nham, nham. Não, não vou fazer isso. Nham, nham, nham. Café. Folhado. Nham, nham, nham. Torta. É com ele que fala? Nham, 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 nham. Ai, tá feio. Filho envergonhado. No, 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 no. Filho achando engraçado. Hehehehehehe. Esposa sem saber onde enfiar a cara. Oh, oh, oh. Enfia na terra. Bem, nós chegamos aqui na praia agora e a gente precisa descobrir como que faz pra chegar até aqueles barcos. Porque, pelo que me parece, é eles que levam a gente pra lá. Vamos nadando. Será que tá tendo hoje? Porque se a maré tiver alta, acho que não dá. É. Eles tão aqui, olha só. Tem um montão de barco aqui, mas não tem ninguém. Tá vazio aqui. E agora? São tantas dúvidas, galera. A gente precisa descobrir alguém que tira essas dúvidas pra gente. O passeio pras piscinas naturais ficou pra amanhã cedo. Porque não sai agora à tarde. E agora, galera, a gente tá na praia. Meu, pior que eu não sei nem qual praia que é essa. Mas é bem pertinho aqui de onde a gente tava. Pensa em uma água extremamente gostosa. É essa daqui, galera. Meu Deus, a água é muito quentinha. O Rafa tá brincando aqui atrás de mim. A Simone e o Dudu tão ali na frente. A gente pegou um guarda-sol aqui e agora a gente vai aproveitar. Nossa, é muito bom. Meu Deus. Eu quero morar aqui. Eu quero morar aqui. Eu não quero ir embora, nunca mais. Sabe quanto? Ai. Fui lá falar com o rapaz pra alugar o guarda-sol e as cadeiras. Tinha um bem aqui na frente aqui. Pé na água. Vamos dizer assim. Ai eu perguntei pra ele o preço. Ele falou assim pra mim. Ah, é 20? Ai eu falei, não. É 20 o quê? Não, é 20 reais. É 20 reais. Um guarda-sol e duas cadeiras. Um guarda-sol gigante. 20 reais. 20 reais. Aí eu peguei duas cadeiras adicionais e ficou 30. Gente, eu me assustei. Porque se você vai alugar isso lá na Barra, no Rio de Janeiro, sai 70, 90, 100. Depende do humor de quem tá falando com você. É muito, muito diferente o preço das coisas aqui. Aqui é tudo muito mais barato. Isso é ótimo, né? A gente consegue aproveitar muito mais. Meu Deus, que lugar incrível. Gente do céu. Eu já tô aqui dentro da água sem sofrimento nenhum pra entrar. Porque a água é quente. Quente mesmo. Não é aquela água. Odô, não é aquela água assim. Ah, dá pra entrar. É aquela água. Vocês têm que entrar. É água quente. Só tem água de piscina térmica. É quase isso. Gente. Quase que eu levei um caldo agora. É incrível. Tô até assustado. Tá assustado positivamente. Vamos mergulhar, galera? Deve dar pra usar os óculos de mergulho aqui. Dá, né? Dudu falou que dá pra usar os óculos de mergulho aqui. Dá mesmo. Nossa, olha onde que a gente já tá. A água tá no pescoço. Ai, bem tranquilinho, Mara. Olha só. Quebra umas ondinhas na frente ali. Mas aqui já não tem onda nenhuma. Imagina nas piscinas, então. Que a gente vai amanhã. Nas piscinas vai ser muito bom. Isso é louco. Nossa, eu tomei um gole de água salgada. Salgada, salgada demais. Isso sim é água salgada. A galera que vem nesse mar tem que tomar cuidado com a hipertensão. É muito salgada a água. Tá sentindo na boca? Eu acabei tomando um pouco sem querer. Entrou na minha boca. Ah, vai dar isso aqui. É demais, né? Nossa. Ah, mas eu já tomei muitas águas. E elas não eram tão salgadas assim. Agora eu e o Rafinha estamos indo explorar. Vai explorar uma... O objetivo é não ser atacado pelas águas. O objetivo do Rafa é não ser atacado pela água. A gente vai lá nas pedras. O Rafinha ama explorar. Então a gente vai explorar um pouquinho pra ele ficar animadinho. Ele tá conseguindo o objetivo, hein, ó. Não foi atacado pela água. Não encostar na água. Não encostar na água. Ui, quase. Chegamos nas pedras. Será que tem bichinhos aí? Caranguejo. Não sei. Agora o Rafa vai pular da pedra até aqui, ó. Fazer um círculo pra ele, ó. Tá bom. Vamos lá, hein? Bem nesse círculo. Três, dois, um e... Pulou! Boa! Certinho, olha só. Cézinho do Rafa. Um círculo, vem. Nós já vamos voltar lá. Já exploramos, né? Aham. E agora, qual que é a meta? Não encostar na água. Não encostar na água? Agora eu vou... Olha só, isso aí é uma piscininha. Fiz um caminho pra água vir na piscina. Fiz que legal? Quase. Quase, hein? Vamos lá ver se a comida tá chegou. Tô com fome, tá com fome, não, Rafa? Não. Tô, ó. Eu sempre tô com fome, né? É, também? O buchinho parece um buraco negro. O buchinho parece um buraco negro. Boa! E agora o sol já tá indo embora, mas a gente ainda não. Nós estamos curtindo ainda, galera. Tá muito bom aqui. Demais, demais, demais. Olha onde tá a família. Nós somos um dos últimos sobreviventes na praia. Olha o tanto de gente que tem agora. Não tem quase ninguém. Nossa, o vento tá muito forte. Aqui, então, pra vocês me ouvirem, deve tá horrível, né? Eu acho que melhora pra vocês me ouvirem assim, né? E aí, galera? Bora, tá anoitecendo. Olha a lua. Boa noite, tudo bem? Pode mentir, olha a lua. Olha a lua, Lio. Não, agora eu não tô com o tanto frio mais. Eu me sequei. Que delícia. Não sei, eu quero ficar aqui. Eu quero morar aqui. Eu quero morar aqui. Quero, ainda quero. É muito bom, né? E aí, galera? O Rapinha tava lá no fundo com a gente. Eu quero morar. No começo eu não queria não. O Rapinha gostou, gente. Olha como é que tá agora a diferença. Tá muito boa a água agora, né? É que tá muito bom pra mim. Já tava lá no começo. Olha só essas ondas agora. Meu Deus do céu. Tava quebrando bastante a onda aqui no raso, né? Tá chegando. Agora ela reclamou bastante. Acalmou muito, Marta. Muito gostoso. Eu comecei a sentir frio. Acho que eu fiquei muito tempo dentro da água. Deve ser por isso que eu fiquei com frio, né? Não sei se é por isso. A gente só sei que é muito bom, hein? O Rapinha demorou bastante pra querer entrar. Mas entrou também e não queria mais sair. Amor, né, Rafa? Coisa fofa. Dá até pra contar quantas pessoas tem. Tem três ali, duas lá no fundo. Uma ali, três ali. Daí lá pra trás tem mais... Não dá pra contar a praia inteira também, né? Mas é três em cada região. E o Sal tá pra lá, ó. Já foi. Tchau, Sal. Simone indo comprar acarajé. A moça falando o que tem no acarajé. Feijão, batapá, caraguru, sei lá o quê. Aroguuruá, caruru, aruruá. Tem um monte de coisa louca, gente. A massa é feita de feijão. Não é coisa louca. Vai acarajé? Eu vou, vou experimentar. Sempre fui doida pra experimentar essas coisas. Aproveita. Sim, ó. Eu vou do quê? Eu vou experimentar umas coisas aí... Essa aí. Que eu preciso experimentar. É um bolinho frito de feijão, batapá, caruru, vinagreche e camarão. O caruru aqui é o... Quiabo. 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 Eu não consegui ver direito que mexe demais. Mas é isso. Acho que vai ser legal. O pai vai comer uma comida... Tem que experimentar as coisas, né, Dulu? Sim, eu vou experimentar esfirra. Tem que experimentar, amor. Ó, o Dudo vai experimentar esfirra. É um mal fome. Certo? Eu vou experimentar o quê? Açaí. Tem que experimentar, gente. Coisas novas. Eu vou experimentar o açaí de João Pessoa. Entendeu? De João Pessoa. É diferente. E eu vou aqui. Nossa, tem vários tipos, pelo jeito. Tradicional, cremoso, açaí zero. Eu quero com banana. Tem? Tem a fruta, né? A banana. Tem a fruta. E tem o açaí preme, tradicional. Mesclado com morango... Meu Deus do céu, eu vou nisso daqui. Mesclado com morango e cupuaçu. Isso daqui deve ser muito bom. É esse aqui, escurinho com rosa? É, ele é o açaí com creme de morango. Aí embaixo tem o creme puro de cupuaçu. Aí tem as coisas aqui. Olha aqui. Açaí com creme de morango. Que? Cupuaçu. Tudo pra misturar. Nossa, vai ficar muito bom. Acho que eu quero sobrevendo, hein? Pra experimentar também. Tem que experimentar. E o Rafinha foi do quê? Rafinha foi de espetinho. Também. Espetinho de João Pessoa. Eu vou ir pegar agora, gente. Esse daqui é o cupuaçu, né? É, o de baixo. Deixa eu ver os sabores. Aonde que tem o balde? É esse daí. O maior? Meu Deus, olha o que é bonito. Não, só tem esse potinho aqui? Não tem maior? Ó, na próxima, te avisamos que eu falava. Meu Deus, olha esse potinho. Dá quase a primeira cabeça dele. Gostei disso daqui, hein? Nossa, ovo maltinho. Eu não preciso jantar hoje. Preciso sim. Preciso? Preciso comer o coelho salgado. Come uma coelho. E aí, Dudu, você, qual vai ser? Eu não sei. Você não sabe ainda. Você não achou aqui, né? São tantas opções. Meu, olha só. Olha a colherinha aqui. Uma colherzinha desse. A Nutri falou, né? Uma colherzinha. Come só uma colherzinha. Aí eu vou misturar, ó. Vou fazer assim, igual a gente mistura lá. Um pouquinho de açaí, põe um pouquinho de coisa, põe um pouquinho mais de açaí, um pouquinho de coisa e assim vai indo. Tá bom. Só coisa láctea. Ó, farinha láctea. Coisa boa. Leite em pó. Ai, cereja em calda. Cereja em calda é bom. Ah, cereja eu não gosto. Agora a gente volta pra lá. Entendeu? Entendi. Agora a gente põe um pouco de coco azul. Ai, 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 ai. Meu pai amado. Ô, gente, por que que os nordestinos não gostam de quem vive lá no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Por quê? Porque tudo culpou o azul. Eu não, eu não. Acho que nem eu tenho. Eu tô tão bem comigo, cara. Eu tô rindo só pra deixar ele feliz, gente. Não, porque você não entendeu. Nossa, como que eu faço pra desgrudar aqui? Ó, geralmente a gente faz assim, passando foto, entendeu? Eu acho que eu não consegui com essa não. Vou parar de te filmar aqui, porque vai demorar muito tempo aqui, cara. O espetinho do Rafa ficou pronto. Muito bom, né, Rafa? E o garfo não aguentou. E o garfo não aguentou. Tempo é o garfo. Esse pro garfo. Mas é isso, ó. O Rafainha tá comendo e o Dudu se decidiu. Hambúrguer. 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 E o Biano, o Biano tá ali, trocando ideia ali com o açaí dele na mão. Ele não pode falar. Se deixar, ele tá falando a mancha inteira. Seis horas e meia depois. É, galera, eu não sei por que eu tô fazendo isso. Mas eu tô gravando um acarajé. Antes dele ir de F. Enquanto ele ainda está inteiro. Porque a Simone está ansiosa por ele. Isso daí que é pimenta é verdade, mãe. E ainda por cima tem uma pimenta, mano. Sério. O negócio é verdade, né? Já pra comer, não é comer, né? Vai, a gente tá doido pra saber como que é. Tá? Quer pimentar? Não. Não, a gente quer ver tua cara. Olha que você lê a primeira mordida. O Rafainha já comeu o espetinho dele. Que cheiro bom? Eu já tomei todo o meu açaí, galera. E o Duduzinho já comeu um hambúrguer. E quer mais ainda, né? É, eu vou porra um de dois. Vai porra um de dois. A gente vai buscar mais coisa lá pro Dudu. Eu não sei por que vencer com uma. Pois é, você não perguntou? Não vou poder beijar na boca. E... Nem eu. Não é o mesmo. Eu acabei de comer um hambúrguer com cebola e alho. Mas quem que você ia beijando na boca? Peraí, peraí. Ela tá mordendo. É gostoso? Calma. É muito estranho você comer com uma câmera na tua cara e cerca de 50 mil pessoas te vendo? É? É diferente. É diferente. Pimenta ainda por cima? Tem cabrinho, Dudu? Dizendo aqui. Vamos deixar ela terminar de comer? Depois ela vai dizer o que achou. Enquanto isso, eu e o Dudu, vamos lá buscar crepes, né, Dudu? Isso aí. A gente vai comer crepes agora. Bora, vamos comer. Vamos lá buscar. Você também vai comer? New! Transição incrível, editor. Meu, ela encharcou o troço de pimenta. Acabou, acabou. Gente, essa pimenta aqui, ó. Agora sim. Olha pra isso. Olha a cara do veneno. Meu pai amado. E agora? Preciso de leite. E é? Leite. Preciso de leite. Tá queimando? Forte. A bichinha é boa, hein? Pelo menos agora você pode dizer que veio pro Nordeste e comeu a carajé. E ela vai botar mais pimenta. No Nordeste. E eu posso dizer que eu vim ao Nordeste e vi a minha esposa comendo a carajé. Pronto, já fico satisfeito assim. Também. Eu tomei açaí no Nordeste. Amei. Eu comi hambúrguer. Tava bom demais. Hambúrguer. Agora vamos pro crepe. Bora, bora, bora. Ah, não. Peraí, a gente tem que fazer a transição. Super transição, editor. Uou. Uou. Nós já pedimos o crepe. E agora a nossa transição voltou. Rafa, né? A Simana tá gravando no nosso Instagram aqui, galera, pra mostrar o sorvete do Rafa. Du, vai buscar o crepe lá. Para de jogar Brawl Stars. Vai lá você, gatão. Olha que legal esse sorvete. Olha que legal esse sorvete. Dá pra você parar de gritar, por favor? Para. Quieto, quieto. Ah, ele parou. Obrigado. O sorvete é artesanal. Ele é todo enroladinho, assim, muito top. Feito na chapa. Nossa, muito legal. Se o Rafa quisesse, ele podia pegar enroladinho e comer. Né, Rafa? Tá gostoso? Aham. Esse do Rafa é de Nutella com corpete e com cobertura de chocolate. Hum. Agora chegou o nosso crepe. Então a gente tem que fazer a transição. Não, não, não. Parei, 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 parei. Só uma transiçãozinha, vai. Abre a boca. Ó, eu vou entrar dentro do teu ouvido e sair do ouvido da mãe. Cara, vai logo. Eu vou entrar no teu ouvido e sair do ouvido da mãe, ó. E eu vou lá. Uiu. Uiu. Ninguém esperava por essa. Câmera entrou no ouvido do Dudu, saiu pela da Simone e depois saiu pelo meu ouvido. Viu, papai. Ó, ó, ó. As minhas transições são as melhores. Agora eu vou fazer a transição do crepe, da minha testa pro crepe. Oh. Olha que legal esse crepe, galera. Cara, dá um crepe louco aqui, eu quero comer. Que parece uma fatia de pizza gigante. Calma aí, Dudu. Eu preciso mostrar pra galera primeiro. Mano, pera. Eu te dou ele agora se você fizer uma transição. A transição que tá na barriga do Dudu. Uou. 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 Você gostou da transição, né? Ninguém esperava por essa. O Rafinha não pegava com ninguém. Tá de boa ali no sorrentinho dele. Agora eu vou comer esse crepe aqui. Uou. 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 Olha onde nós estamos agora, galera. Aonde nós falamos que estaríamos. O passeio de barco que vai levar a gente até as piscinas naturais. O nosso barco é esse daqui, ó. E vai ser uma corrida de barcos. Uou. Eu vou ter que ajudar. Espera aqui, Rafa. Eu levo a sacola, daí eu levo você. Bora, galera. Vamos pra lá. Olha onde a água pega no Dudu. Já começamos bem, já. Já começamos se molhando. Nossa, se pra gente já molha assim, imagina o Rafa. Vai molhar pra cima da barriga dele. Rafinha, eu te resgato, meu filho. Mas tem um preço para isso. Você terá que me dar um beijinho. Me dê um beijinho, papai. Não, você tem que me levar mais de mim. Não, primeiro beijinho, senão você não vai. Beijinho. 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 Ó. Bora. Eu ganhei o lendário beijinho. Agora eu vou te levar. A usa da manga. Olha o tamanho do Rafa. Você filma aí. O Rafa tá filmando direitinho, galera. O que você tá filmando aí, Rafa? É eu. Você? O Rafa não vai se molhar. É, talvez os pezinhos, Rafa. Chega, meu filho. Vai lá, Rafa. Nós já estamos no nosso cruzeiro do Neymar. Aqui, eles. Cadê o Neymar? Tem a Neymãe. Neymãe? Apresentamos Neymãe, galera. É um prazer estar no teu cruzeiro, Neymãe. Fique à vontade, né? Obrigado. Vamos subir em cima? Vamos. Olha que coisa mais linda, meu Deus. Olha só que perfeição. Meu Deus. Olha pra esse marco. Teve um barco que já saiu. Galera, teve um barco que já saiu. Ele tá na frente. A gente precisa acelerar. Precisamos ser rápidos. Rafa, tem um barco que já foi ruim. Tô avendo. Rápido. Galera, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Aquele ali é o Pérola Negra, gente. Jack Sparrow. E eles saem na nossa frente. Não. E aqui tem outro barco pirata. Gente, tem muitos piratas aqui. E parece que só a gente não é pirata. Nós somos o Extremo Oriente. O que é Extremo Oriente? É uma banda musical? Não, gente. Não dá. A gente precisa de um nome que coloque medo nas pessoas. Extremos. Extremos peteros. Qual o nome que coloca medo nas pessoas? É... O Própolis. Nós somos o Própolis. O Própolis. O Própolis. Pronto, a gente só fala em Própolis na vida. Esse é o barco Própolis. O Rafa trouxe o Própolis. Cadê o Própolis? Pera aí. Não. Ele tá indo. Os outros já estão lá, galera. Lá na frente. Não, não, não. Pera, o nosso barco tá se movimentando, galera. Aqui está o Própolis. O Própolis, popô. Ele também vem. A gente vai afogar ele hoje. Sete castigos para o Própolis em 24 horas. Em alto mar. Pô, ganhamos mais um vídeo. Mais um vídeo. Quanto vídeo, hein? Nossa, quanto vídeo. Vai sair. Já saiu. Nós já estamos, ó. Não, não, não. A galera lá viu que o Pérola Negra saiu. Falaram, gente, precisa sair logo. Não podemos ficar atrás do Pérola Negra. Isso mesmo. Nós somos o Cruzeiro do Neymã. Eu tava pensando em um nome de efeito. pra nossa equipe. E eu pensei no nome Gelatinas Vermelhas. Mas não dá, galera. Porque aqui do lado tem o barco Capitão Nemo. Ah, não. Cara, eu vou rolar um Capitão Nemo. Agora não vai ter nome mais assustador que o nosso. Quer dizer, pera. Agora a gente não vai conseguir fazer um nome mais assustador. Mas... Tá bom. Nós somos os Gelatinas Vermelhas. Quando eu falo Gelatinas Vermelhas, vocês fazem... O... Gelatinas Vermelhas. Dudu. Gelatinas Vermelhas. Vai, galera. Gelatinas Vermelhas. O Rafa fez. Agora só falta você, Dudu. A gente tá passando Pérola Negra, galera. Tchau, Pérola Negra. Nós somos muito mais rápidos do que você. Ó, 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 ó. Nós passamos eles. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Gente, isso daqui é sensacional. Olha pra isso, galera. Meu Deus. Quer fazer mergulho, Dudu? Quer? O Dudu vai fazer mergulho. Só sai pra mim? Não, vai você. Vamos fazer a foto e vamos fazer mergulho, então. A gente vai fazer foto. Nossa, vai ser muito toque. Olha isso. Tem algumas pessoas ali já, ó. O Águas Lindas chegou antes. Ah, não. Tem um cara dentro d'água. Eita. Tão estacionado. Ih, Simone. Isso aqui é muito bom, Simone. Eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora. Ih, meu Deus. Olha o cara de nadando. Ele é todo embaixo d'água. A gente, tipo, tá no meio do mar e da pé. A água bate na cintura. Será? Olha a galera dentro d'água lá, ó. Aqui também, ó. Tem gente dentro d'água, ó. Com água na cintura. Galera, deu ruim. O Pérola Negra encostou do lado da gente. Eles vão invadir o barco. Ai, deu ruim, galera. A gente vai ter que lutar. Nós vamos sempre lutar. Cadê as suas armas? Se prepara para lutar, Dudu. Quais são suas armas? O meu é lá. Faz aquela cara para eles, Rafa. Para eles ficarem com medo. Amor. Faz aquela cara para eles ficarem com medo, Rafa. Precisamos de você. Gente, o Dudu virou um alienígena. Vai, Dudu. Mergulha aí. Não gostou? Eu quis que ele fique parado. Me ajuda. Ó, o Rafa tem que pôr essa máscara aqui, ó. Só que ele não fica parado, por favor. É que vai mexendo, né? É. Vai, vamos lá. Vamos tentar. Não, você tem que me ajudar e não gravar. Ah, não gravar? Ah, eu queria gravar. Segura ele aqui. Não, só deixando ele parado. Olha o rolê, galera, para pôr a máscara. Mas vai dar certo. Só que ele não para. Aí. O problema é aqui, ó. Deixa eu ver. Aí. Olha só que lindo aqui, galera. Agora o Dudu vai nadar com peixes, galera. Olha o rolê de tapete boiador. É, do tapete boiador. Tapete boiador. Tapete boiador. Tapete boiador agora. O Dudu e o Rafa estão ali do lado, ó. Oi. Oi. Tudo certo aí? Ixi, olha a corda. Ai, meu Deus. Olha a corda. Abaixa. Abaixa a cabeça. Vai roscar. Joga a corda para cima. Vai levar uma cordada na cara. A semana não está dormindo. Não precisa dar uma cordada nela. Será que daria para dormir aqui, né? A piada foi boa, não foi? Foi. Foi boa, Dudu. Fala sério, cara. Foi muito boa. Deixa eu ver fotos, galera. Fotos profissionais. Sim. Tá lindo. A gente está passeando esse tapete boiador para ir fazer fotos. Ai, ai. Gostoso aqui. Ai, da hora. Vem de boa. Só o que eu não quero é cair daqui para não cair em cima dos corais e machucar os pés. Não queremos cair. Estamos entrando no outro tapete. Ei, você não tinha que ter levantado isso. Por quê? Você vai tombar nós. Não vou. Mas é que você está secando, Dudu. Não tem problema acertar o Dudu. Gente, eu estou sempre mandando minhas fotos. Oi, Cicinho. Tudo bem? Em que momento vocês trocaram de lugar? Não. Eles trocaram. A moça estava do nosso lado. Ele trocou. O que que aconteceu aqui? E é isso, né? Agora vamos passar de tapete. Vamos dormir aqui. Socorro. Que vida difícil. Eu preciso de ajuda. Naufragados em alto mar. Estamos em alto mar. Me ajudem. Você está brincando. Para me ajudar, você precisa deixar o like. Que difícil você ver. Aí eu faço uma transição. Ah, não. Dudu, não aguenta mais transição mesmo. Gostou dessa, Dudu? Essa foi pra você, Dudu. Olha só a transição dentro da água, galera. Tá lá no sol. Galera, nós acabamos de fazer as fotos. Nossa, acho que vão ficar muito legais. E agora a gente está aqui ainda. E tem um monte de peixinho aqui. Mais um monte. É, eu estou os funcionários das fotos. Eles ajudam a galera nas fotos. Eu vou tentar gravar alguns. Nossa, aqui onde a gente está é bom demais. Porque a gente veio pra cá pra tirar foto. Que é as fotos com os peixes. O nosso bairro está atrás daquele outro lá. Traizamos lá, ó. E agora a gente está aqui porque viemos pra essas fotos. Gente, olha pra isso, é bom demais. A gente fica de boa aqui, ó. Toda essa área clara é a área sem coral. É só areinha no fundo aqui, ó. Mó gostoso. Nossa, é bom demais aqui, sério. Deu muito certo a gente vir pra cá. Dá pé pra ele. Nossa, não dá pra burrar, fazia. Dá pra colocar o colete nele pra ele ficar de boa. Não tinha o colete. É, quase dá pé, ó. Agora a gente está voltando. Só nós quatro agora. Estamos voltando pro barco, né? Ainda vamos ficar mais um pouco aqui pelo jeito. Ó por que que a gente não pode ir andando, galera. Porque a gente não pode pisar nos corais. E olha pra baixo. O que que tem aqui? Aí a gente vai assim, ó. Sim, bem legal. De boa, senhora. Puxando. E quem tá puxando a gente? É um rapaz que vai nadando com uma cordinha amarrada nele. E ele tem pé de pato, daí ele consegue nadar rápido. Olha só o rapaz ali, ó. Galera, eu nunca tinha visto um viaduto no mar. É via mar. É via mar. Viaduto mar. Olha por onde que a gente vai passar. Nossa, um caricinho na medida. Olha isso. Olha aquele maconha. Uhum. É via adulto no mar. É via adulto. Meu Deus. O que é o via adulto? Esse fio não é elétrico, tá gente? A gente tá ficando apertado. Ai. Ai, meu Deus. Seguimos. Agora é hora de corregador, galera. Olha isso. É bom alto. Que louco, mano. Bora? Bora. Pode, vou de golpitar. Acelerga do grupo, viu, Rafa? Vamos, vamos pra fila, Edu? Vem. Aqui tem seis metros de profundidade. E a gente vai no escorregador. Nossa, dá pra pular aqui também. Olha. Será que acabou? Nossa, que pulo lindo, mano. Vai lá, Edu. Não, vai lá. Vai você primeiro. Vai você. Eu primeiro? Segura a câmera. Não, vou com a câmera mesmo. Bora, galera. O Edu acabou de pular pela terceira vez e eu não consegui pegar um povo dele ainda. Vai lá, ó. Agora eu consegui. Tchau, Edu. Agora a bola tá nadando. Nós saímos do barco, mas tivemos um problema aqui, galera. Que bicho que invadiram aqui, ó. E eu tô ficando com medo disso. O que que é isso, gente? Pelo amor de Deus, tem outro ali, ó. Socorro. Olha, ele tá ali atrás. Tomara que ele vá embora. Olha ali. É um gorila isso? Que assustador. Que medo. Ainda bem que o Dudu e o Rafa tão lá no mar lá atrás. Então eles tão seguros. Esses bichos não vão pegar eles. Olha só. Será que eu fico quieto aqui e eles não notam a gente? Que tá vendo uns caras tocando uns negócios ali. Será que é por causa desses bichos que eles tão tocando esses negócios? Tem gente tirando foto com eles. Será que eles obrigaram essas pessoas a tirar foto? Transição. Coco gelado. Transição. Ai, foi eu. Chapa malu. Agora a gente tá tomando um coco gelado gostoso. Logo depois de almoçar e os meninos já estão lá na água. E tá muito bom aqui. Glória a Deus. Aqui é a praia do quê? É a praia que nós hospedamos. Onde que é? Não é? É. É. Não sei. É? É. É. É sim. Isso. Praia do Cabo Branco. É isso mesmo. Tem até umas redes de vôlei ali atrás, no fundo. Aí tem bicho andando pela praia, que dá medo. Cadê os bichos que foram pra lá? Tem os caras batendo as coisas loucamente. É. Esse é o lugar. Tem essa doença. Eu acho que o Dudu foi picado com água-viva. Picado, queimado, não sei quem tá. Olha só. Tá ardendo, hein? Tem aquele vôlei aqui da água-viva, eu acho. É, gente. Nós é tudo... Tá ardendo, amor? Tá. A gente vai ver o que a gente faz aqui pra melhorar, né? Vamos pesquisar aqui. Agora eu posso pesquisar. Ela vai gravar primeiro pra depois ver. Claro, tem que gravar pra registrar, né? Aí agora eu vou pesquisar o que a gente faz. Gente, enquanto eu e o Dudu tamo aqui... Quer ver, eu tô aqui faz tempo, né? É. Mas já acabei de sair. Acho que não faz uma meia hora que eu tô aqui sentada. O Dudu veio agora. Fiquei cansou, né? São quase cinco e meia da tarde. O Dudu, o Rafa e o Dudu... Meu Deus do céu. O Rafa e o Bianco estão lá. Conseguem ver? Eu tava lá até agora, gente. Os dois aqui. Tem mais duas pessoas ali. Mais duas pessoas lá. Mais duas lá. Tá de dois em dois, tá vendo? Eles tão bem aqui na nossa frente. E não querem sair, galera. Simplesmente não querem sair. O Rafa falou que não vai sair. E a picada, Du? Não tá aparecendo, mas... Ó, já sumiu. A gente tava vendo que é bom... Passar o vinagre. Vinagre ou água do mar. Aí eu falei assim, vai pro mar de novo. Aí ele foi pro mar e já melhorou. Bom, né? Glória a Deus. A natureza é boa, né? A própria natureza já curou. Isso aí, ó. Pombinho, ó. Se o Rafa tivesse aqui, ele tava correndo atrás. Né? Tá procurando por batatinha frita. Quer batatinha frita? Tem batatinha ali na boca, ali, ó. Tem pringos. E o Biann e o Rafa? Será que eles saem hoje? Então vou fazer anoitecer de novo, igual ontem. Não vão estar no mar ainda. É, isso aí. Ó, como é que tá o tempo. Hoje tá um pouquinho mais frio. Tô nem vendo a lua. Onde a lua já tava aparecendo já. Um cinco horas da tarde já tava aparecendo. E os dois tão lá. Olha só a tralete. Me engano. Ontem o Dudu tava brincando de ver desenhos nas nuvens. É, é. Cada um viu uma coisa, né? E é isso, gente. Tô aqui curtindo bastante. Olha só quantos prédios pra lá. O sol veio, eu vou embora. E o Dudu, o Biann e o Rafa. Esse monte não quer ir embora. A gente quer morar aqui em João Pessoa. A gente tá aqui, né? Não. Vou fazer uma enquete aqui pra vocês. Vocês querem que a gente more aqui em João Pessoa. Não é não? Aqui é muito legal. A gente gostou demais. É, aqui é bom, mas eu... Ah, e a gente tá quase convencendo ele. Não tô, não. Tamo sim. Não tô, não. Tamo sim. Mas aqui é bom demais, gente. Sério mesmo. A gente gosta muito do Rio. Gosta muito de Santa Catarina. Mas olha, tá lá, hein? O Nordeste ganhou meu coração. Cara, você quer morar em tudo quanto é lugar que você vai, Tishmo? Não. Só no Nordeste. Ele ganhou meu coração. Nem fui embora, já tô com saudade. É isso, né? É verdade. Fazer o quê? Tá muito bom aqui. Vê, vê, vê. Vai, senhor. Tu não virou um peixe, não? Não, não, não. Peixe não tem frio. Você pensa que é um peixe? É peixão. Eu ensinei o Rafa a ser muito macho. Por quê? O macho sai da piscina assim. Ai, que frio. É isso mesmo. Amor, vou pegar uma corvinha boa, hein? Uma queimadinha também, né? Meu amigo. Olha o quanto. Eu também não passei. Eu também não passei. Me queimei demais. Mas valeu o apelo. Valeu? Foi. Tô vendo? Dor de véio. Dor de véio. É a dor de véio. Também, 37 anos. Galera, nós brincamos tanto ontem que a gente nem gravou mais depois. Ficamos muito cansados. A gente foi pro quarto dormir. E hoje, galera, nós começamos o dia assim, ó. Viemos aqui nessa academia que é daqui do hotel. E ela começa aqui e termina aqui. Esse é o tamanho da academia. Pode entrar quatro pessoas de cada vez. Nós estamos em três. A Simone vai usar a barra pra fazer exercício e acabou os pesos. E ainda é pouco, hein? Só tem... Sério isso, Simone? Não tem peso, galera. Pra fazer exercício. Tá leve. Tá leve. Olha isso. Aí o Dudu queria fazer peito aqui no supino. Ela pegou a minha barra. Ela pegou a barra. Tá ali, ó. E... Pois é. A gente vai ter que usar o aparelho aqui, ó. Vem pra cá, Dor. Vamos usar esse aparelho aqui, ó. Pra treinar. Isso daqui dá pra fazer bastante coisa. Dá pra fazer peito aqui, Dor. Olha só. Nesse aqui, ó. Você esqueceu dos halteres. Pois é. Dá pra fazer com halteres. Mas tem que pôr esse banco aí mais pra trás. Tá muito perto da mãe. É o banco mais pesado, viu? Pera aí. Vamos pôr esse banco pra trás. Dá pra você começar com o peso leve, por favor, bonitão? Tem que aquecer primeiro. Aquecer primeiro. Pesinho vermelhinho lá, ó. Esse daí. Oxe, que menino teimoso, gente. Primeiro aquece os braços. Avisa eles, ó. O movimento tá vindo, ó. Pra depois colocar peso um pouco maior. Isso, ó. Vai. 20 repetições. E a Simone já tá no próximo exercício lá. Ela tá fazendo conjugadinho. Boa. E eu tô fazendo o quê? Exercícios gravacionais. Transição? Transição? Uéu. Bateu na barriga da Simone e voltou. Tá interventilando, mano. Incrível transição. É, acho que eu vou treinar também, galera. Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer supino aqui, sentado no aparelho. E o Viano começou a treinar aqui agora, né? E ele não mostrou a nossa vista. Olha a nossa vista, galera. Nós aqui suando, porque eu já tô suando. Eu fiz um exercício. Eu vou sair daqui, eu vou dar um pitão nessa piscina. E a galera tá ali, ó. De boa, galera. Olha só a piscinona esperando a gente daqui a pouco. Porque a gente vai pra lá depois, né? É pra lá que a gente vai. Opa. É pra lá que a gente vai, hein? É ombro dói. Machuquei o ombro, galera. Na academia e também com o vôlei. Aí tá difícil pra fazer supino, tá complicado. Mas já vai melhorar, vai fazer exame. Se Deus quiser vai melhorar, vou fazer exame. O convênio médico sabe como que é, né? Você vai marcar, demora um pouquinho. Meu exame tá marcado pra dia 15 de julho. De 2037. Aí eu vou fazer exame e vou ficar bem. Vai, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Depois de treinar um monte, claro que é hora de comer, né? E encher o buchinho. Agora a gente precisa recuperar tudo que a gente gastou. Né não, Simone? Hã? Tem que comer, né? Claro, vou mexer o buchinho. Pratões montados. Na verdade, tá pratinho ainda. Eu tô amando aqui, hein? Nossa, aqui tá bom demais. Que isso. Os pratinhos tão pequenos porque é rodízio de carne. Então a gente pega pouca comida e come bastante carne. Claro, né? E tá vindo carne, eu vou ir comer, gente. Carne é uma loucita. Agora, depois do almoço, nós íamos curtir a piscina do hotel que a gente nem tinha visto ainda como que era. E é onde a gente... Na verdade, a gente viu de dentro da academia, né? Mas a gente não tinha vindo aqui. E agora nós estamos aqui. Olha os meninos. E aí, Rafa? Bora entrar? Vou botar loja. Deve tá boado. O Dudu entrou direto. Tá um pouco o quê? Gelada. Vai gostar. Gelada? Como assim, mano? Vem aqui. Vai, vai, vai. Entra. 3, 2, 1 e... E aí, boa, Rafa. Volta senão o morro do do lado mesmo. Agora falta eu e a Simone. Bora, gata? Bora. Vamos entrar? Vamos lá. A galera vai entrar agora. Entra, galera. A Kim Rog. Porque nós é CRI. E eu sou óculos de estiloso. Tô brincando. É da mãe. Não, é dele. Para, é teu, velho. Vai querer enganar agora. Deixa eu mamar o meu cabelo. Ah, é espelho? Ele falou pra mim, mãe, eu quero um óculos rosa. Eu comprei pra ele um óculos rosa. Era o sonho dele ter um óculos assim. Ficar tomando banho aí, Rafa. Olha o tubarão, olha o tubarão. O Rafa parece uma bala de canhão quando mergulha. Ele é muito rápido. Ah, não. Eu tô ficando apertado aqui. Oi, 40. Deu ruim. Ainda bem que o Dudu chegou pra me salvar. Bala de canhão, bala de canhão. Não, 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 bala de canhão, não. Não, não, bala de canhão, não. Não, 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 bala de canhão. Você quase quebrou a câmera, cara. Ei, esbarra, mano. Não, não faz assim com o papai. Não, não faz assim com o papai. Vai molhar a câmera. Vai molhar a câmera, menino. Olha! Não, mano. Olha o peixinho da mamãe. É o peixinho do papai, esse. Ai, Dudu. É peixinho. Ele chutou o Dudu. Agora, depois ainda hoje dá pra... A gente vai lá, né, ver as coisinhas, né? A gente vai nas lojinhas depois. Vai? Vai ver os artesanatos, né? A feirinha. Eu, mais você. Você, mais eu. Você, mais eu, bicho. A gente diz que vai você, mais eu, lá, é... Vai você, mais eu, mais o Dudu. Ô, nordestinos, a gente tá falando certo? Ó, se a gente chegar assim pra você, que é nordestino, e falar assim... Você, mais eu, vai lá... Vocês vão acreditar que a gente é nordestino? Comenta aí, galera. Se eles acreditarem, a gente se muda pro nordeste. Porque a gente tá achando a coisa mais fofa, o sotaque de vocês. É muito lindo, cara. Mais fofa, tá gostando demais. É muito lindo, é muito fofo. É muito fofo. A gente tá se divertindo demais. Então, muito graças a Deus. Nossa, aqui é... Não, real. E a gente tá amando aqui. Real. A gente tá querendo... Agora há pouco, né? Sim. Vira boa, hein? Muito boa. E o preço maravilhoso, meu Deus. E o preço, sem contar, hein? É menos da metade do preço que seria lá no Rio de Janeiro. É. A churrascaria que a gente tava. Sim, comeu bem. A gente tava no Sal e Brasa, aqui de João Pessoa. E a churrascaria que tem lá, que é parecida, é a... Eu até esqueço o nome. Fogo de Chão. Tem lá no... Tem vários lugares do Brasil. Sim. É o mesmo padrão. Só que aqui... Aqui eu achei mais gostoso. Mais gostoso ainda, né? Sim, a carne saborosa ainda. E aqui, menos da metade do preço. Então, pensa. Pensa. Sim. A casa aqui, muito mais barata. Ó, o Daniel tá olhando o carro. Tudo... Tá contando. Tudo muito mais barato. Olha, amor. Meu Deus, é uma aguardada. Ai. Eduardo Gabriel. Olha lá onde tá, quer ver? Puxou pelo cabelo. Olha isso. Olha só. Você vai pra cima pra relaxar. Aham, pra ficar de boa. Relaxa, não vamos molhar o cabelo daqui a pouco. A gente queria fazer os meninos tomar tacacá, né amor? Os meninos não param de cantar, gente. Até a gente fica cantando. Os meninos ficam o dia inteiro. A gente falou, vou te obrigar a tomar tacacá. Se eu não paro de falar no hospital de tacacá, você vai ver. A gente precisa achar aonde tem tacacá. Tacacá. É o quê? Tacacá. Atatacá. Tacacá. Tacá... Tacá onde? Tacacá. Tacacá. A gente precisa achar... Nossa, não foi meu filho. Não conheço. Não conheço. Você conhece? Não, tem filho não. Não achito, eu achei que... Estava aqui, criança. Eu só... Criança... Criança Davis. Essas pessoas que não cuidam dos filhos, gente. Tá louca. Que tipo? Seus bagunceiros. Vai lá, vai lá. Olha que novinha. E seu pai, né? Não certeza. o que que é com esse bicho de Maria ele tá bravo ele tá bravo o bicho pegou pro lado do Dudu ele tá nervoso agora ele tá nervoso ele foi ai ai vai pegar melhor de tudo correr e pegou eu vou passar água pegou ai meu Deus do céu não vou nem pegar muito perto porque senão vai dar eu não conheço hein ele tá gritando loucamente eu não conheço vamos fingir que a gente não conhece ficar de boa aqui beleza o nosso apetala em cima galera é o terceiro andar essa janela que é em cima do meu dedo é ali que a gente tá foi que é você tudo bem ai meu pai amado que porra é legal você vai vir atrás de mim nada velho noite na feirinha galera oi gente lembrei de tu ah tá na loja lembrei de tu vestido amassado aqui é tendência vou comprar um vestido amassado ae olha lá ó promoção vestido amassado tá na plaquinha ali tem um reloginho gente uma alegria da senhora tem um reloginho legal que chique olha o tamanho do trambu trabu do lampião da lampiona tá com a peixeira na mão lá ó do tamanho da faca dele ele é uma erda rafael eoAT olha o nao não era ela se perdeu ela ia pra lá mas ela viu alguma coisa aqui são baú brasões família maia família mel família logo prova até não vai ter família zero é muito difícil Lá em cima é os B, tem Bueno da minha mãe, lá em cima tem família Bueno, Bastos, Borges, Barros, Braga, Chaves, 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 olha os personagens, que legal, olha pra esse chave. Olha pra esse chave, olha pra esse chave. A vó é a tradução do amor. Vovó fica toda babona. Vovó fica toda babona. Vovó fica toda babona. O que o dia já veio para o limite sozinha vai ser. Discutiu por nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Pete tá aqui, ó, na tenda. A Simone tá escolhendo umas roupas aqui, gente. Ai, eu peguei uma canga, bem linda. Nós encontramos uma camiseta que é a cara da Simone, né? Sério? Ela é linda, então? Sim, é linda, olha só. Vamos mostrar pra galera. Esse aqui, gente. Vixe Maria! Meiga que nem coisa de mula. Tipo a Simone, isso, mano. É muito boa. Mulher arretada. É muito boa as camisas que tem aqui. Né, Du? Olha o papai aqui, ó. Esse é o papai. Velho não. Semi-novo. Esse é o papai, né, Du? É ou não é, Rafa? O papai tá semi-novo? O que você comprou aí? Olha só o que o Alfa comprou. Tá carregando o chumar. Ele vai carregar as coisas dele aqui. A mãe nem gosta, né? É, imagina que a gente não gosta, né? Tem que carregar as coisinhas. Ai, que bonita é essa, João Pessoa. Assim é capaz que eu use, gente. Olha que bonitinha. Gostei. Peraí, peraí. Rafa, o que você achou? O TV Man. O TV Man? Galera, o TV Man tá aqui. TV Man, cadê os skips de toilet? Eu sou do tempo que as TVs tinham caixa atrás, galera. Eu já tive uma TV assim, sério. Mozão, eu sou muito velho porque eu já tive uma TV assim. Eu também já tive. Você também é muito velha. Tua, velhinha. Seminova. Seminova. Você é seminova, Simone. Olha que lindo, gente, o artesanato. Olha só. Muito lindo esse. Olha, acho que vou levar, hein? Esse tá muito bonitinho. Muito fofo. Não troca o meu cuscuz pelo hambúrguer de ninguém. Mano, muito bom. Cuscuz é melhor que muita gente. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. João Pessoa. João Pessoa, onde o sol nasce primeiro? Diz que aqui o sol nasce primeiro, gente. Em João Pessoa. E vai embora primeiro também, né? É, tem essa questão. Nasce primeiro, vai embora primeiro. Porque vai embora cedinho o sol aqui, né? Mas disse que o sol nasce primeiro aqui em João Pessoa. Incrível, né? A Simone acabou de experimentar a seriguela. Bom. Bom. É bom o negócio, hein? Igual uva. É igual uva. É igual uva? É igual uva. É igual uva? Mas é bom. Aí ela comprou. Eu quero. Tem até pra provar aqui, ó. A gente vem aqui, prova. Aí a gente fala que não provou direito. Pede pra provar de novo e fica provando a noite inteira. O que vocês acham, gente? Foi dessa. Chama a família inteira, sentamos em volta. Bora provar, Dufo? Bora. Vai, prova. Eu não provei ainda. Gostou? Dudueteiro comendo seriguela. É como se fosse uma mistura de uva com laranja. O louco. É bem diferente mesmo. No começo parece bem uva, no final parece laranja. O que que achou? Achei um caroço gigante. Olha o tamanho caroço do negócio. Bom, hein? Muito bom, gostei. Esse aqui tá animado o negócio ali. Tá animado a cidade aqui? Galera. Olha que doce gostoso. Gente, apadura com amendoim especial. Hum, sabor caseiro. Olha o tamanho disso. Da minha mão inteira. É gigante, galera. E é só meu. Eu vou comer tudo. Am, am, am. Am, am. Am, am. Transição. Am, am. Am, am. Am, am. E aí, eu fiz transição agora. Tudo está além do primeiro. Algo tempo atrás de tudo. Então são coisas difíceis. Quem segue em poder de viver afastado, você terá bem. Mais o tempo passa e tudo tem seu dia. Mais o tempo passa e tudo tem seu dia. Mais o tempo passa e tudo tem seu dia. e agora é mais rápido achamos o huggie-huggie galera olha isso e o que é malvado cuidado com os huggie-huggies coloridos tem mais são os piores e aí fofinho loja de burrigando eu amo olha só que eu comprei olha o colar que a Simone colocou que lindo olha só a mulher tinha pensado no meu pescoço ficou bonito aí ela mostrou umas fotos umas mulher rica usando o colar e falou você é rica você tem que usar também eu recebo eu recebo meu deus que calor tá aqui gente eu amo o calor eu queria um ar-condicionado eu também meu deus uma praia agora muita praia tá suando demais gente a água tá indo pra cima gente olha aí tá subindo gente parece que eu coloquei o vídeo de trás pra frente porque não transição não canta a música é o flacão eu sei é o flacão a música do cuscuz com ovo canta canta aonde que eu te dei isso é o flacão é o flacão nós acordamos de manhã ele sabe o que a gente quer um trato de cuscuz com ovo um ovo um pouquinho de café aqui tem o cuscuz com ovo pode comer a Simone precisava experimentar o cuscuz com ovo galera eu sou muito nordestina a Simone é essa menina nasceu para ser nordestina para comer bem aqui também vai lá gente vai lá gentilmente pegaram as nossas espirras espontânea pressão por por espontânea vontade enquanto isso eu vou ver a Simone comer cuscuz com ovo porque ela quer comer cuscuz com ovo um ovo aqui no dia o café cadê o café cadê o café cadê o café muito bom hein vocês viram o que o Rafa comprou gente ele comprou lá nas lojinhas os personagens do Minecraft ó olha só que legal TV men galera que top comida cara eu vou começar a vender curso de transição sério você começa a vender cuscuz com ovo com ovo com ovo 밥 daqui era o que a Venezuela não quer pegar seu cuscuz com ovo aqui pensa meu cuscuz com ovo agora eu vou comer galera meu meu meus e depois falar que eu como muito né olha aqui olha ali olha ali acabou de mandar duas e cirurgia ali ó vai vai tentar para no lanche meu amigo e eu no cuscuz com ovo humilde humilde né rafa o rafinha com o suquinho humilde dele comendo a batatinha do papai me ajudar né rafa nos ajuda né olha vamos ajudar aqui ó filé mignon queijo picles alface tomate e muito queijo muito meu deus do céu o paraíso está em joão pessoas gente confia nós acabamos de chegar em uma praia incrível como ela nessa praia eu não sei como calar praia da praia da ilha vermelha ou da areia vermelha areia vermelha aqui na frente galera lá no fundo tem um monte de barco é onde a areia vermelha e essa praia aqui é muito linda meu deus não tem nenhuma olha a calmaria dessa praia gente gente meu deus do céu aqui o catamarãs saindo para ir lá para a areia vermelha tem vários tá chegando na verdade né tem jet ski aqui ó jet ski aqui ah vamos de jet ski família viu aventura vamos de jet ski vamos de jet ski por isso que a gente não fez dia do sim porque senão ele vai dizer não então a gente só faz um dia de gente diz não vocês vão não é o dia do vamos e pronto acabou meu deus insano insano é falar que a gente vai pegar um lugar na sombra para a gente ficar galera para a gente poder passar protetor solar tá muito sol muito teste da água tá aprovado rafa bom nossa eu ainda não experimentou experimentou experimento lá deixa eu tenho ela aqui e vamos lá meu deus do céu oh gente não isso daqui é surreal mano isso daqui é de verdade mesmo que permite que foi que esquentou essa água essa água tá muito boa tá muito quente né rafa eita glória vamos arrumar a cadeirinha para nós um espacinho vamos passar o protetor e já era galera vamos atravessar para lá meu deus aqui é perfeito demais simone a transição o que é isso já passamos protetor solar já estamos todos muito protegidos em totalmente agora sim agora sim podemos ver do que que nós vamos passar para o outro lado eu acho que a gente vai de barquinho que é mais confortável né rapinha eu acho que ele vai dizer que é mais louco o piano que a gente vai de ski então ele vai de ski né é o pai vai de ski a gente vai de barco isso nós vamos de barquinho porque nós somos é é nutella geração nutella e o piano geração vida louca é isso né cada um vai de seu jeito olha só que delícia gente que lugar maravilhoso eu tô vendo um barquinho lá na frente e é para lá que eu tô indo que água gostosa hein eu acho que é longe pai de caiaque nem tem caiaque aqui tem na verdade um um caiaque vinho lá ó será a gente andou um monte de caiaque já quando a gente pegou e não é tão longe dá até pra ver a gente vai se queimar muito até chegar lá a gente chega até o barco ali já tá morrendo cansaço já não aguento mais já encontramos um lugarzinho para ficar e maravilhoso a gente tem aqui duas mesas dois guarda-sóis um espaço muito bom muito top tipo é dez por cento do que a gente gastar vai ficar pra moça ali tipo isso normalmente a gente apaga olha o espaço as duas cadeirinhas os guarda-sóis e os meninos já estão indo entrar na água logo ali na frente lá em santa catarina em qualquer lugar que você come a comida é boa independente de onde você vá você come um peixinho camarão muito bom e aqui em João Pessoa parece ser ainda melhor do que lá porque até então todas as experiências até então foram maravilhosas e hoje a gente vai testar um lugar diferente a gente já foi na melhor churrascaria da região a gente já foi nos melhores lugares a gente já foi em vários restaurantes em vários lanchonetes a gente já foi lá na empadinha meu a gente já comeu em muito lugar aqui hoje a gente vai testar a tendas bar é essa tenda aqui é da onde a gente pegou as cadeiras aqui olha a boia que da hora e eu vou falar para vocês sobre a tendas bar se é bom em aqui do lado tem um restaurante ali do outro lado tem outro eu falei que a dona irene aqui da tendas bar pelo que me parece o negócio aqui é bom e eu tô ficando roxa e a simona tá ficando roxa porque tá gastando todo o ar dela com essa boia eu tô roxa eu vou ficar só gravando você tá dando a forma moral mas tá enchei a mãe ó é só falta mais 35 vezes dessa que você gastou até agora vai dar de boa fica tranquila eu vou ter que fazer transição pronto na transição a boia já está cheia você conseguiu simone graças a mim te dei apoio moral de nada simone você deve dar um pouco de ar não um pouco de apoio eu sempre estarei aqui para te ajudar calma deixa eu me recuperar você quer um pouco de ar? eu solto um arzinho aqui eu vou um pouco mais para ali porque o vento está de lá para cá você quer? ah transição? vai transição vai vai incrível nossa sabe onde que os meninos estão eu não vou levar essa boia para eles não sabe porque? é perigoso eu vou deixar os dois lá sozinhos por enquanto vai que o Rafinha está em cima da boia e o mar puxa ele boia é perigoso na praia por causa disso então eu vou deixar para levar quando eu for junto só deixa eu ver com a simone aqui se a gente já vai aí quando eu for junto eu levo e é a simone sim entra aí ela já está lá com a boia e vocês pensam o que? vocês acham que a simone olha entregou ela para o rafa? não o rafa acabou de tomar a boia dela praticamente e ele tomou de mim olha que gostoso aqui meu Deus do céu descobrimos o paraíso descobrimos o paraíso né Mozel João Pessoa você é demais cara já sei se a gente soltar o rafa aqui ele vai até a areia vermelha lá a primeira areia vermelha galera nós não vamos conseguir ir hoje porque a maré vai subindo e a ilha de areia vai subindo a gente precisa vir cedo hoje já está tarde já é o que? meio dia ou mais? já está meio tarde já hoje a gente acordou muito tarde e acabou não dando certo hoje a gente vai dormir mais cedo respeitamos 8 horas de sono e saímos para ir para lá amanhã cedo a gente vai até pra aí ai vai dar certo vai dar certo nossa a boia vai esquentando aqui gente só quero saber para onde vocês estão levando minha mulher ai já não vai dar pé para ela devolve ela daqui vem comigo você não vai para o fundo mas eu vou ficar dando pé então me levando embora vem comigo amor fica aqui no rasinho é mais seguro aqui olha os barcos voltando lá galera já era a gente vai amanhã não dá nada amanhã e depois de amanhã olha nem me importa se vim para cá de novo amanhã é nem me importa né são maravilhosos aqui meu deus tá tão ruim olha só na frente nossa eu estou sofrentando esse nordeste vixe 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 que sofrimento como estou sofrendo estou cansado vou ficar aqui de boa né bichinho a gente vai ter a terceira vez esse aqui ó ai meu sol eita fofinho Rafa veio para cá com o pai e agora é rápido o meu está pulgando lá e a mãe ele não quer ele está de boa ele está nadando de boa ele gosta né ele gosta ele está nadando assim ele gosta olha muito grande vem Rafa eu vou te ajudar ai eu pego ai eu segurei Rafa sobe ai ele pula cai de cabeça lá dentro do negócio aleita é pela com o Laura eu ses do sagre sali sã é gobs importante ma O que que tá acontecendo em Baquim? Tá com medo? Eu gostei do negócio. Eu gostei do negócio. Um negócio que eu sou mentira. Existem negócios dentro da água. Um peixinho, um peixinho aqui dentro. Tem peixinho carnívoro. É peixinho carnívoro. Para de fechadura. Sabia? Ele me assusta com meu cabelo. Se isso daqui não é uma das milhões de provas que Deus existe e é perfeito, eu não sei mais o que poderia ser. Simplesmente você pega um coco que dá em um coqueiro e tem uma água suculenta dentro. Maravilhosa. Que hidrata. Cara, isso é muita perfeição. Meu Deus do céu. Só a glória a Deus por tanta perfeição que Deus dá pra gente. Meu Deus. Olha como isso é bom. Segue agradecendo. Glória a Deus. Olha, de primeira impressão com relação a comida é que é muito pouquinho, não é não, mozão? Vai tapar nem o buraco do dente. Não vai tapar o buraco do dente, gente. Olha, dá pra contar. Eu comi um. Tem 12 camarão aqui. A gente pensou que ia vir uma porção como normalmente vem. E aí aqui é o de peixe. Essa daqui é a porção de peixe, gente. Tá vendo o que? É a porção de batata. Ele vem com batata. Mas a gente não pediu batata, a gente pediu porção de peixe. E primeiro momento o pensamento é esse. Que sabor? Sabor. Top? Sabor aprovado, entendeu? Deixa eu experimentar o camarão. Você já experimentou o camarão, né? Nossa. Sabor, mil por cento. Com certeza. Agora a questão é, se soubesse que vinha tão pouco, eu tinha pedido dois. Duas de camarão, né? Não tem que vender aqui muita coisa. Aí daria melhor. É, pelo menos aqui não vai sobrar. E melhor ainda, vai sobrar espaço pra gente comer mais daqui a pouco. Então, de primeiro momento, foi aquele choque pela quantidade. Mas o sabor tá aprovadaço. E agora eu vou comer. Transição pra comer? Transição pra comer. Meu Deus do céu, aprovadaço. Muito bom. Muito gostoso. Não vai dar nem com cheiro. Então, comprovado. Em todo lugar que a gente for comer, a gente vai comer bem. Meu, não tem. É tipo igual a Santa Catarina, só que melhor, né? Tá sendo muito bom, hein? Acabando aqui. Acabando aqui. E o mar chegando aqui, galera. Olha até onde já veio a água. O mar tá deixando a gente apertado. A parede já tá aqui atrás. Nesse momento, o homem tradicional do pôr do sol aqui tá no barquinho ali, ó. O carinha passa tocando saxofone. Esse carinha aqui tá vindo no barquinho aqui, ó. Será que esse barulho que a gente tá ouvindo é dele? É. É? Olha que legal. Eu não sabia. Eu acabei de falar isso. Sério? A gente já falou mais cinco vezes. Eu não tava ouvindo vocês. Olha ele passando ali, ó. Esse som que a gente tá ouvindo é dele, ó. Não, isso é o que eu tô mais do cara. Tá indo embora, ó. E a gente vai ficando com esse pôr do sol descendo aqui, ó. Meu Deus. Que perfeição. A gente tá aqui na praia do Jacaré, onde diz ter um dos melhores pôr do sol. O melhor aqui da região e um dos melhores do Brasil. Será, galera? Tá parecendo que vai ser lindo, hein? Olha só pra isso. Solta logo aqui, ó. Nessas nuvens aqui, ó. Daqui a pouco vai aparecer. Nossa. Olha na câmera do celular. É que, na verdade, no vídeo eu acho que também vai aparecer legal. Mas, na visão aqui da GoPro, não aparece tão legal assim. Nossa. Que toque, mano. Adianta gravando ou gravando? Eu tô gravando, a Simone gravando. A Simone registra tudo lá no Instagram. Pra quem não segue a gente no Instagram, segue lá. Arroba Família Beteiro. Segue lá no Instagram. Aí vocês acompanham em tempo real esse tipo de coisa aqui. A gente grava vídeo e grava lá ao mesmo tempo. Só que no Instagram vai em tempo real. A galera consegue saber onde que a gente tá o tempo todo. Segue lá, galera. E o Rafinha tá sentadinho de boa no celular dele ali. Cansou de ficar de pé, né, Rafa? Mano, ele ficou com o cabelo cheio. Olha pro meu. Nosso cabelo tá demais, mano. Nossos cabelos são incríveis. São os cabelos de quem ficou o dia inteiro na praia, gente. Muito legal. Surreal de legal, gente. Isso aqui tá lindo demais. Olha o foto. É, isso aqui tá linda demais. Concordo. Isso aqui tá linda demais. Debochei. Tá chegando a hora e tá descendo. A gente pode ver de duas maneiras diferentes. No meu celular e na GoPro. Tá. Tchau, sol. Até amanhã. Transição. Tchau, sol. Um novo dia e hoje nós começamos aqui na praia de Cabo Branco. Os meninos já estão na água. E hoje, galera, não tem sol. Pelo menos por enquanto não. Tá nublado o céu. E o sol não deu a cara. E tá caindo uma chuvinha bem fininha agora. Tomara que não chova, senão a gente vai se molhar. Saiam da água, meninos. Porque vai chover e vocês vão se molhar na chuva. Os meninos tão bem ali, ó. O Dudu e o Rafa tão brincando. E a Simone tá aqui na areia. E eu tô aqui junto com ela aqui na frente. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na água junto com eles também. Nós não entramos ainda porque nós pedimos uma caipirinha sem álcool. Sem álcool. Gente, é muito boa essa caipirinha, sério. É. É doce. É que veio com leite condensado. Aí com leite condensado acabou ficando muito doce. Ela é de moranga, abacaxi e kiwi. Três frutas em uma caipirinha só. Na próxima a gente vai pedir sem leite condensado. Porque daí acho que vai ficar bem mais gostoso. Porque não vai ficar tão doce assim. E a chuva tá aumentando. Tá engrossando. Amarela. A gente se molhar não tem problema. É só entrar na água mesmo. Mas e as coisas aqui? Nossa, as roupas tudo aqui. Celular. E agora? Vou levar lá pro carro, né? É. Vou levar as coisas pro carro e voltar só de sunga mesmo. É isso mesmo. Já é. Vai levar pra sunga. Vou levar pra lá. Tá off. Aí a gente volta pra cá e ficamos na chuva. Sim. Xê xê. E o tempo tinha fechado. Começou a chubiscar e do nada. Olha quem voltou. O sol, gente. Ai, que delícia. Glória a Deus. Maravilhoso. Tem que ficar do mesmo jeito com chuva. Do mesmo jeito. Mas olha, com só mais gostoso, né? Glória a Deus. Os menininhos estão lá, ó. O peixe. Não sai da água. Ficam doido pra entrar. Chegam aqui e querem correr na água. Glória a Deus. Que vida maravilhosa. Meu Deus. Obrigada. Obrigada. Sem contar nisso, né, gente? O pessoal aqui é muito querido. Muito maravilhoso. O pessoal passa, oferece. Você fala, não, obrigada. Eles... Obrigada a você. Boa praia. E segue, entendeu? Não fica ali insistindo. Não fica ali, sabe? Falando. Olha, pessoal muito querido, hein? Só coisa boa aqui. Só ponto bom. Estamos gostando demais. Demais, 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 demais. E olha só que sol lindo, maravilhoso. Quente. Eu tô aqui esperando o Biano trazer a minha boia. Que eu gosto de entrar com boia no mar. Eu fico brincandinho. Que daí as algas não ficam pegando nos meus pés. Eu não fico com agonia. Olha só que mar lindo. E a praia tá cheia. Quanto? Agora você já pode entrar na paia. Você já tem sua boia? Agora eu vou. Agora pode. Vamos lá brincar? Vamos brincar agora, porque ela tem a boinha. Não vai mais te apugar. Agora sim. Tá de boa. Isso, assim. Coloca. Isso, assim. Agora sim, sim. Agora pode entrar. Vamos bola brincar agora. Agora sim que eu vou. Eu não era aí sem ela. Não era, né? Vamos lá. Junto com os meninos. Lá no fundão, tá bom? Lá no fundão. Agora eu posso. Agora eu não vou sugar mais. O que vocês acham dessa bebebeteira aqui, galera? Uma nova bebebeteira desgolpeada. A menina bebebeteira. Ai, meu pai. Tem que passar a arrebentação. Aí a gente vai ter... Ah! Calmaria. Aí, acalmou. Pronto. Já escapamos. Até que foi fácil, né? Ai, meu Deus. Olha aí, ó. Agora sim, né? Oh, meu Deus. Ah, não. Não passamos ainda. Oi, meninos. Meu pai nem molhou o cabelo ainda. Nem me molhei ainda. Ai, que praia gostosa. Meu Deus. Olha o tipo do Dudu, né? Todas as praias aqui são uma delícia. Meu Deus do céu. Eu quero morar aqui. Ô, Rafa. Quer morar aqui, Rafa? Sim. Eu também quero. Um dia só que não queria. Eu também quero. A mamãe também quer. Pronto. Três contra um. O Dudu ainda fica... Ai, meus amigos. Eu já falei que quando eu me senti saudade dos amigos... Meu Deus do céu, o tamanho da onda. E o Rafa passa de boa. Olha isso. E o Rafa tá de boa pra passar das ondas. Papai. Eu já falei pro Dudu já. Quando ele quiser ver os amigos, a gente leva ele ali pra ver os amigos. Verdade. Sabia que tinha vindo uma onda que era duas vezes maior do que você? Nossa. Gigante. Ela literalmente... Eu agachei pra fugir ela. Só que ela teve tanta força que tirou o meu óculos de natação. Nossa. Oi, pés do Dudu. Bom dia, tudo bem? Olha, esses são os pés do Dudu Befeiro. Eu tô aqui de boa. Então, todo mundo quer morar aqui. Ei povo paraibano, bom dia, tudo bem? Nós somos seus novos vizinhos. Não. É, desculpa pelo bom dia. É bom dia. Bom dia. Bom dia, povo do Nordeste. Tudo bem? O que vocês acham ser mais eu comer uma tapioca? Cuscuz com ovo. Ô Rafa, meu filho. Vai? Ô Rafa, filho. Tem uma onda de seu tamanho. Você mais eu comer cuscuz com ovo. Que viz. Vamos lá ser mais eu. Já. Não. O meu macaquinho tava se pendurando no papai. É o fim de papai, é. Fim de papai. Vixe, vixe. Tá, passou. Passando de boa. Passando de boa. Tá, calma aí. Ô Rafa. Ai. Gente, aqui tem altas ondonas, que da hora. Eu tô aqui de boa, aqui ó. A Silone tá boiando nas ondas. Ô mãe, como que você vai fazer pra tirar se uma onda grande vier? É. Vem se eu vou fundar uma onda. É, se a onda grande vier vai levar ela embora. Vixe. Não. Ô menino. Ai. Cara, melhor investimento da vida. Eu não vou pra lugar nenhum sem ela. Ô simone, gente. O melhor investimento da vida é essa boia. Vou pra lugar nenhum sem ela. Ela mais eu. Ela mais eu. Ela mais eu. Vamos pra todo canto, vixe. Eu mais ela. Ô gente, gente. Ô gente. Ô maninha, vamos sair dessa boia. Eu tô muito bem. Não, não quero não. Amanhã tá de boa, né? Amanhã. Os nordestinos que gostam do nosso canal assistindo esse vídeo. Vendo a gente passar vergonha, mano. Não, a gente tá falando certinho. Que a nordestino fala pra nós. Nós não estamos falando certinho. Se a gente estiver falando certinho, já dá pra morar aqui, já. Vixe, maninha. Gostei demais desse lugar. É trem bom demais. É trem bom, é daqui? Ô rapaz. Não sei se trem bom é daqui. Galera, ontem nós fizemos um vídeo muito legal. Que tomara que dê certo. Na edição, tomara que dê certo em tudo. Nós gravamos um esconde-esconde dentro da praia em 360 graus. Aonde vocês vão virando o celular assim, ó. E vocês vão conseguindo ver tudo que tem em volta. Dá pra ver o céu, dá pra ver embaixo, dos lados, dá pra ver em tudo. Nossa, muito legal. Eu acho que esse vídeo já saiu no canal. Quando vocês verem esse aqui que a gente tá agora. Eu acho que esses esconde-esconde em 360 já deve ter saído. Então quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve e dá uma olhadinha lá. Vai ficar bem legal, eu tenho certeza. Eu tô torcendo pra que seja editado certinho e que funcione certinho. Porque é a primeira vez que a gente faz isso. Agora, vixe Maria, nós vamos curtir mais essa praia aqui, ó. Até o sol ir embora, vixe. O sol tá aqui ainda, aqui em cima de nós. Ele ainda vai descer lá atrás dos prédios. Vai demorar, bichinha. E nós vamos tá aqui, ó, boiando na boia. Aqui, ó. Vixe Maria, transição. Oi, gente. Tudo bem? Gostaram do novo visual do Biano? Ai, volta aqui, bigode. Não! É o bigode! É natural, olha só. Eu tenho na axila também, tá vendo? É da mesma cor, quer dizer... Ai, cara, é meu bigode! Ai, não! Perdi meu disfarce. Agora eles vão me descobrir. Transição! Pronto, acho que ninguém mais vai me ver agora. Se eu não posso ver eles, eles não podem me ver também. Essa é a minha estratégia. Quem eu não vejo não me vê. Dudu Momento Garoto Propaganda. Pera aí, faz de novo que a onda atrapalhou. Capricha aí, editor. Faz isso em câmera lenta com aquela música cinematográfica, beleza? Hoje, galera, nós estamos na Praia dos Coqueirinhos. Essa praia é maravilhosa. Acabamos de chegar aqui e parece ser muito boa. Falaram muito bem dela e a gente veio conferir. A família já desceu ali e eu tô indo também. Tomara que a água seja bem gostosa aqui também. Nós dirigimos 50 minutos de Cabo Branco até aqui. Tomara que tenha valido a pena. Tomara que seja muito boa. Aqui já tem uma piscininha, ó. Bem pequenininha, mas tem. A areia aqui já é mais grossa, mais pedrinha assim. E essa água aí? Tá gostosa, Dudu? É mais fria do que... Mais fria? É, tá gostosa. Olha só as pedrinhas que lindas. Ah, tá bem boa. Nossa, que bonitinha. Tá bem boa a água. Não é mais fria não, Dudu. Aqui a gente tem umas pedras ali do lado que faz outras piscininhas também. E tem a praia aqui onde a galera tá. Vamos explorar, galera? Vamos! Pra onde que a gente vai? Não sei. Não sei. Vamos lá ou para cá? Vamos ali pra esquerda pra ver as piscininhas? Vamos. Bora. Galera, sabe aquelas pedras que a gente compra na loja? Sim, eu comprei. Então, né? Simone comprou um monte, né? Comprei várias. Aqui pega tudo, gente. Olha só. Tem um monte de pedra bonita aqui. Olha. Cara, muito legal. Olha a piscininha aqui na frente. A galera toda curtindo a piscininha aqui. Ai, que coisa boa esse lugar. Olha só. Ai, que água boa. Paradinha. Tranquila. Bem calminha. Aqui é pra ficar sentado de boa. Olha os coqueirinhos. Os coqueirinhos que tem. É, os coqueirinhos de coqueirinhos, gente. Tem um monte de coqueiro mesmo. É. Porque lá a praia de jacaré só tem o jacaré de mentira, né? Não tem um monte de jacaré. Não tem um monte de jacaré. A praia dos coqueirinhos tem os coqueirinhos. Representou. Nossa, e vai ficando mais quente ainda a água. Tá muito boa essa água. Mas isso aqui é mais pra ficar deitado mesmo, de boa. Não dá pra brincar muito, não. Não, não. Não dá pra brincar muito, né? Não. Pode mais. Porque não tem onda, né? É. É legal onde tem onda, né, Rafa? Tipo ali, ó. Meu Deus do céu, pai. Vamos ali, Du? Vamos. Olha só. Olha o que alimenta a piscininha. Eu prefiro ficar aqui. Você prefere ficar aqui na piscininha? Aham. É que eu tô gostando da piscininha. Você não prefere ir lá onde tem a praia lá do lado? Não. Porque ela fica aqui. Não, não. Aqui é aqui. Olha lá. Tem um monte de gente indo e vindo de lá, ó. A gente tá curioso pra saber o que que tem lá. Me parece que é a enseada que a moça falou. Só que a moça falou outro caminho pra ir na enseada. Deixa eu guardar essa pedra. Não sei se é o mesmo lugar. Olha a Simone pegando pedra. A Simone tá levando as pedras. Aí ela vai vender e vai ficar rica. Aqui já é a enseada. Olha isso. Gente, não tem nenhum vento aqui. Não tem vento. Eu tô suando pra ter uma sauna. Meu Deus. Que calor. E acalme o mar aqui. Meu. Eu acho que é aqui, hein, galera. Olha que eu vou plantar. Não sei se eu não amarrar meu jegue. Mas tem um som pra cada ser humano aqui, né? Tem. Você ouve 10 mil tipos de batida de música. O que que você quer ouvir, você escolhe. Ou não escolhe. Só ouve. Só ouve. Meu Deus. Que barulheira. É por aqui que eu vou amarrar meu jegue. Meu Deus do céu. Aí no começo, ali onde a gente tava vindo, tinha uma brisa. A natureza combina com o silêncio. Aham. O silêncio. O silêncio. Acho que cabe bem uma transição aqui, né? Nossa. De repente está no piano. Oi. Já se acomodamos e os meninos já estão dentro da água. Agora eu e a Simone tamo indo também. Ai. Coisa boa. Meu Deus do céu. Olha pra isso. Essa água que você põe o pé nela. E a água tá na mesma temperatura que seu corpo. Tem algumas algas aqui na beirada. E me parece que quando chega no fundo, elas continuam lá. Eu ia dizer que elas somem. Mas não. Elas continuam lá. Cheio de algas. Eu não me incomodo. Mas... A Simone... Me incomoda. Ela fica com medo. Não é medo. É agonia. É agonia e medo, então. As coisas passando nos pés, sabe? Tipo aí você... Parece que é alguma coisa viva. É. Você não sabe o que que é que tá passando, né? Mas é só alga. Só matinho. Nossa. Aqui acalmou já, ó. Oi, fofinho. Aqui é só boiando aqui no fundo. Nossa. Olha onde que é a água bate aqui. Nossa. E essa onda aí, galera? Ah, parou. Uou. Uou. Ai, aqui é tranquilinha. As ondas vêm se formando grandona lá atrás. Aí chega aqui, elas param. Acho que é por causa das pedras, né? Olha onde que o Dudu já tá. Abusado. Abusado. Olha onde, gente. As ondas vêm se formando grande. Da hora que chega aqui, elas param. Ainda bem. Imagina se essas ondas quebrassem aqui, Rafa. Nossa. Ia dar ruim. Olha lá atrás. Enfim, galera. Recebendo uma massagem em alto mar. Massagem nos ceguinhos. Que eu tô muito cansada, sabe? Eu tô muito cansada, né? Ah, meu fofinho ali. Como que pode dar tão bem assim? Vamos pegar aquela de natação e peça um peixinho, ó. Puxa aí, que eu tô sendo pessoa daqui. Uou. Sim, senhora. Vai, meu escravo. Sim, senhora. Ó, o outro também que é, tá? E aí, gente? Família Beteiro hoje pra trazer finalmente um novo vídeo. 24 horas dizendo sim pra tudo. Dessa vez, Rapinha, o nosso dizendo sim pra tudo é em São Paulo, a terra da garoa. Lá fora tá tudo fechado, o tempo tá garoando o tempo todo. O que que nós faz, galera? Nós precisamos encontrar lugares para ir que sejam cobertos. Rafinha, o que que a gente faz da vida então, meu fio? Nesse dia do sim? Hã? Não sabe? Aonde que o Rafinha queria ir? Conta pra gente. Ô, papaizinho, pode, por favor, me levar na maior piscina de bolinha do Brasil? Opa! Eu também quero ir. A senhora também quer ir? Também. Eu também quero ir, hein? Ai, ai, ai. Eu também. Que difícil dizer sim. Muito. Ai, tá. Sim, vamos. Eita, amor. Pera aí, pera aí. Mas antes de a gente ir, o Rafinha tem que fazer um pedido pra galera. Galera, hoje é dia do sim. Por favorzinho, pode se inscrever no canal? Não tem como dizer não, né? Na moral, quem chegou agora se inscreve no canal. E bora se divertir com a gente. Bora pra maior piscina de bolinha do Brasil. Já começamos com um desafio sinistro aqui. Consegui estacionar no shopping. Ei, achou. Meu amigo. Shoppingzinho mais diferente. Nossa, não, acho que é a entrada que eu peguei, né? Acho que eu entrei lá pela carga e descarga dois anos. Ele quer me descarregar lá, eu acho. Não, não quero, musão. Ai, agora sim, ó. Olha isso. Isso é divertido. Ai, tô tonto. É, legal. Pra comprar 4K. Não dá, não fala isso. Pronto, calma. Vamos ver se... Paura. Paura. Hoje é o dia dos cinco. Meu cara tá acordando. É, mas é dia dos cinco os meninos, parça. Pra mim também, parça. Pra você também, parça. Claro, com certeza, parça. Como assim, parça? O que que é, Dudu? Você quer dizer pra mãe? Desculpa. Não tô ouvindo. Tá ouvindo sim, vem aqui. Guarda meu celular na tua bolsa, por favorzinho. Minha bolsa dá 30kg, gente. 30kg. Ô, Tia Shimoni, guarda meu celular na tua bolsa, por favorzinho. Não, é só um menino. Não fica assim, pra você não. Qual é, parça? Não, mamãezinha, pode por favorzinho. Eu não quero. Ele pediu, você tem que dizer sim. Você não disse sim nenhuma vez. Sim. Olha aqui, vai arrebentar a minha bolsa, gente. Eu não quero comprar bolsa nova. Vamos lá. Compra não, tá duvida? Galera, nós entramos aqui e olha só o que que nós vimos já de cara lá embaixo. Olá. Ô, Magó. Nosso destino. Ô. Ô, Magó, Rafa. Tá logo ali embaixo. Ô, Magó, Rafa. Ô, Magó. Ô, Magó. Ele parece igualzinho mesmo, irmã. Manda aí pra nós, Rafa. Ô, Magó. Ô, elevador panorâmico. Ei, tem uma escada aqui, ó. Mas é rolante? Não. Não, tem que ser rolante. Eu quero descer rolando. Mas você não rola. Não, amor. Lá, amor. Me escuta o maridão. A gente tem que descer, não tem que subir. E que negócio que eu vou descer? Ô, pai, você pode descer aquela escada ali? Ah, amor, não, velho. Lá é só ficar parado. Ô, amorzinho, a gente pode ir lá? A gente pode cavá-lo. Sim, a gente pode cavá-lo. Tá, até que não foi tão ruim assim. Galera, vocês estavam certos. Olha só se isso aqui não é melhor, gente. Meu pai amado, olha o tamanho desse escorregador. Eu ainda acho que esse daí não é a maior do Brasil. Será? Você não é a maior do Brasil? Eu acho que é o T-Rex, não. Ah, não, mas aqui é o T-Rex Park. Aqui é outra coisa. Não, mas não é isso aqui. Ô, esse shopping é legal. Tem isso aqui. Tem aquilo lá. E talvez tenha mais coisas ainda. Vamos procurar, galera. Com vocês, o time Calça Rasgada. Esse é o impostor. Olha eu. Todos nós temos calças rasgadas. Nós estamos fazendo uma vaquinha para comprar calças sem estar rasgadas. Para participar da vaquinha, basta ser inscrito no canal. Obrigado quem a participa. Quem quiser deixar o like, também ajuda. O meu like dança. Editor, vamos fazer o meu like dançar? Bora, galera. A gente tem que descer aqui. Bora. Espera. Ali? Nossa, que ruim. Vai deixar lá. Nossa, mas ali é ruim. Ali é ruim. Ah, não. Ele deu uma reboladinha. Dá de novo. Que top, galera. Olha isso. Eu nem gostei da ideia de vir dar uns tiros aqui. Segura com as duas mãos, Rafa. Eita. Que brabo, hein? Olha o que o Dudu está fazendo aqui. Que isso, Dudu Befeira. Atirador. Aumentou o nível. Põe mais para trás, Dudu. Aumentou o nível. Põe mais para trás, Dudu. Aumentou o nível. O Loco. Só com a mão brabo, hein? Só com a mão brabo, hein? Vai, atira. Ó, foi no meio essa. Ah, agora eu estou te derrubando. Aumentou. Olha ali. Nossa, essa foi na cabeça. Aumentou. Acertou bem no piu-piu do zumbi, coitado. Agora eu virei atirador também, galera. Vindo atirador de elite. Olha só. Nossa, que pressão. Na cabeça, esse. Que legal, cara. Muito legal. E esse foi o resultado final dos bichinhos, coitados. Esse aqui levou um tiro até no piu-piu. A cabeça ficou entupida de tiro. E esse aqui do lado levou um montão de tiro também. Galera, nós acabamos de encontrar os Rainbow Friends. Olha aqui. O Babão Azul tá lá atrás. Tem o Bambam também. E tem também o Pop Playtime. Tem todos, olha só. Eles atacaram a loja. Eles invadiram São Paulo e vão atacar todo mundo. Eu estou a correr. Eu estou correndo. Eu corro. Não posso, agora estou correndo. Eu estou me dando uma muito congelada, galera. Esse era eu correndo. Senhor amado. Olha lá. Olha aqui, ó. Olha que top. Eu sou uma decoração. Olha aqui, Homem de Ferro. Gordinho ou Homem de Ferro? Gordinho. É o Homem de Ferro quando ele vira o robôzão gigante. Olha o Crash. Que top essa loja. Olha, Dragon Ball. Olha o bichinho aqui na feira. É o Poxita. Que? Poxita. Esse aqui é o Gorgita. Gorgita, né? Gorgita. 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 E agora? E agora? E agora, Rafa? Ah, esses bichinhos aqui são tudo só de time. Tem um monte de bichinho aqui, mas é tudo de time. Corintianosense. Aí se a gente escolher um time, a galera do outro time vai ficar brava com a gente. Corintianosense. É melhor escolher todos. Corintianosense, né, Edu? Eu tô falando de paulonense. Palmeirense. Palmeirense. Não, é palmeirista. Corintianosense. Corintian... Tá, deixa eu falar. Agora nós vamos descer um andar no elevador panorâmico. Ai, para que tá o elevador. Aqui, ó, galera. Olha que legal. A gente vai ver o parquinho ali, ó. A gente tá descendo. Chegamos. Agora a gente precisa encontrar. Nós já descobrimos que é, sim, aquele T-Rex o certo. E não é esse daqui que a gente tava vendo. Olha ali, tem até bate-bate. Tem um monte de fliperama. Que legalzinho. Olha ali, achamos lá. Achou o T-Rex? T-Rex, não é T-Rex. É Rex. Nossa, olha quanta maquininha de pelúcia. Ave amarela. Aí deu ruim. Cuidado com o que você tá falando. Você tá com o microfone no teu pescoço. Olha o Berc, ele paradinha. Eu tô com a mão com a mão na sua. Ah, entendi. É isso. Eu ia perguntar pra ela. Ó, papaininho. A gente pode brincar um pouquinho aqui? Ah, mas como é que vai lá? Olha a cena aqui. Olha o golpe. Olha o golpe, galera. Sim pra você. Sim pra você. Ai, ele chuta a bola isso daqui. Olha aqui. Meu pai amado, olha ali. Eu quero. Bicho. Sua. Ai, meus cinquentão. Pega pra mamãe. Ô, Simone. Ô, Simone. Oi. Ai, meus cinquentão. Cinquentão? Cinquentão. Não. Olha o tamanho disso. Que que eu quero. Olha, tem até uma bola do cristal pra pegar. Ei, a gente precisa descobrir onde que tá tal piscina de bolinha, galera. Ai, a gente vai andando. A gente vai descobrindo. Tem tantas coisas no Brasil. Até a gente chegar lá, já acabou o dinheiro. É, faz sentido. Eu só tenho 70 real. Nessa hora eu não chego nem perto. Deixa a Simone dizer sim. Não. Toma o dinheiro aqui. O Rafa caiu? Meu Deus do céu. Não tô vendo, não. Que que foi isso, Rafael? Como que você quer jogar bola? Você já chega caindo. Vai tomar bola. Meu Deus do céu. Chuta embaixo da bola pra ela subir. Tá bom? Vai nessa. Deixa começar. Vai começar também. Eita, que bicuda. Valeu, valeu, valeu. Ô, louco. Vocês querem quebrar o troço? Tem que acertar no meio, no vezes 32. Tá bom? E agora? Eu não sei desse cara. Tá louco? Olha aí, ó. Rico dos tickets. Aviano, galera. Chuta só. Chuta só. Chuta só. Ô, meu Deus. Tá planejando? Olha lá. Meu Deus do céu. Uuuuh! O que ele faz? Agora o Rafa. Olha o Rafa. Que demais? Ô, Rafa. 700. 700, Rafa! É louco, Rafa! Vamos jogar basquete? Não, basquete não. Basquete é melhor não, Duque. Mário, vamos jogar banquete, por favor. Eu sabia que ele ia falar isso. Você não falou sim, Simone? Ah, era pra mim, né? Sim! Mário, vamos jogar banquete. Mário, vamos jogar banquete. Eu vou jogar banquete para mamãe. Ele que tem que pedir, não você. E agora, o Dudu vai pegar para a mamãe, meninos de giste. Eu confio, Du. Confio. Ó o verde. Eu pedi um jacaré. Vai, Du. Capa isso, Du. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ah, não. Foi dezão. Foi dezão. Foi dezão. Olha onde que nós vamos agora. Que que foi? Que que foi? Como assim acabou? Acabamos de começar. 200 reais. Eu vou escolher o meu carro e ele será o mais poderoso. Eu vou acabar com você, Dudu Beteiro, vou fazer assim, ó. Você já era, Dudu. Não. Ai! Eu mando aquele rocinho lá, ó. Para! Não vou parar. Você já era. Mais real do que a minha vontade de acordar cinco da manhã. Eu vou no carrinho vermelho para representar as nossas cores no YouTube. É um pouco apertado assim, tá? Cinto de segurança é importante. Isso aí. É só um pedal. Você só acelera. Eu vou amassar vocês no bate-bate. Eu vou amassar vocês. Rapaz, vou te amassar no bate-bate. Começou. Toma! Frente. Eu tô indo pra trás. Ai! Eu tô preso aqui. Ai! Consegui! Toma essa, Simone! Toma essa! Tudo tá atrás de mim. Socorro! Ó, Rafinha! Rafinha! Toma essa, Rafinha! Ai! 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 Eu vou acabar com o Rafa. A minha mira é nele. Rafa, se prepara! Ai! Ai! Ô, Simone! Pai de olhar pra trás, faz favor! Gira o volante. Gira o volante pro outro lado. Olha o Dudu ali! O foco é o Dudu! Acaba com o Dudu! Você continua preso! Ai! Ai! Bati sozinho! Toma essa, Simone! Sai de trás de mim, Rafael! O Rafael tá fazendo a música do skim de toilette! Ah! 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 Ui! Nossa! Essa foi brava! Ah! E aí, a Shimon! Ah! 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 Deixa eu brincar! Vou pegar o Rafinha! Ah! Acabou a última batida! Pou! Foi tão legal! Agora o Rafa vai dar o rolê radical de patrulha canina! Já ativou? Já! Nossa! Oh! Descobriu como liga! Ei! Não é bate-bate! Não é bate-bate! Não é bate-bate! Vai! Vamos dar o rolê agora! Olha o tipo desses dois abraçados! Parece namorado! O Dudu tá grande, hein? Olha só, gente, como tá grande esse menino! Eles crescem tão rápido! Meu Deus! Olha o tipo desses dois abraçados! Música Acabamos de ser parados aqui, galera! Uma mita e um mitinho reconheceu a gente! Aí a gente parou pra tirar foto com eles! Ah! Você me ama? Sim! Você não ama? Oh! Meu Deus! Ama sim! Todo mundo sabe que ama! Não ama, mas dorme abraçadinho, né? Não! Agora não! Só não vai no almoço! Não! Depois do almoço! Se você pedir o pai vai dizer sim, mas depois do almoço! É! Acabou? Não acabou não! Sobe aí! Ah! Ele tá dando a ré! Ele desce o cavalo pra dar ré! É motoca! Não tem ré! Papaizinho! Esse você quer? O que que o papai tem que dizer, né? Sim! E acabou! Tem que ir empurrando agora! Acabou a gasosa! Tem que voltar empurrando! Isso! Vamos andar empurrando pelo shopping! Aí a gente aproveita mais sem pagar! A gente não paga! Não! Foi! 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 Mais rápido! Vai! Ajuda o irmãozinho! O papaizinho! Empurra lá! Por favor! E deixa eu apundar teu bucozinho! Sim! Ah meu Deus! Não dengane! Ah meu Deus! É bom nadeira! Seria eu não? O que você acha? Vai Rafa, joga! Acertou! Vai pro meio, vai pro meio! Ah, ele tem que pegar e colocar ali? Ele tá apanhando! Ele tá levando bolinhado na cabeça, não tá gostando muito não! Vai Rafa, é legal! Olha o Dudu pegando bolinha e tacando no Rafa! Mas isso que é irmão legal! O Dudu pegando bolinha bastante, né? Só podia ir acompanhando! Tomei isso, Rafa! Para! O troço não acaba! Só 10 segundos, Rafa! Aguenta! Já conseguiu colocar 50 e poucas! Boa, Rafa! Acabou! Acabou, Rafa! Foi legal? Não! Olha onde que eles já estão! Esse aqui é top! Ó a Simone se preparando! Ah, a Simone se preparando! Vai lá, mãezona! Já! Fala muito rápido! Que isso, velho! Que mira! Já acabou! Quanto que foi? Foi um tombo, 5 reais! Foi cincão? Meu amigo! Você paga pra cair! Esse tombo não é tão legal assim, não? É legal, hein? Perdi um, já! Ah, velho! Não! Eu quero de novo! Nossa, o seu tirinho já passou muito ruim também! Uou, derrou a frente! Vai, vai! Opa! Viu? Eu só quero muito, eu quero trocar tudo o chão! Uuuuh! Uuuuh! A hora é que chegou! Uuuuh! Eu não creio! Eu não creio! Eu não creio! Eu não creio! Agora a gente já sabe como que é! Quando chega no menor prêmio ali, é só pra ganhar ticket! A gente tem que continuar pra tentar chegar até o maior pra ganhar pelúcia! Vamos ver! Vai! Ah, não! Vai! Ah, não! Vai! 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 Pede, pede, pede pra ela! É, já foi? Pede pra ela! Vamos, vamos, vamos aí! Sim! Vai! Vai! Agora é o Dudu, eu disse sim pra ele! Boa! 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 Gabald r tá! Rafa, abre aí! Ele vai abrir as cartinhas agora. E essa? Que top é essa? Essa aqui é brilhante. Brilhante? Tá. Mais uma douradinha, hein? Mais uma douradinha. Essa daqui é top. E agora, esse daí é o último? Um. Boa sorte no último. Opa, tem mais uma rosa. Duas rosas? Que top. Cadê? Coloca aqui do lado dessas. Não, mas elas não são raras. Elas não são raras? Ah, não são brilhantes em volta, né? Só são rosas. Agora nós fizemos uma pausa pra almoçar. Os meninos cansaram de tanto brincar, né? Mas ainda tem o mundo das bolinhas, que a gente nem foi. Não conseguimos chegar até lá, né? Nem conseguimos chegar lá. Nós já descobrimos aonde que fica. Logo depois do almoço, a gente vai pra lá. A gente precisa ir lá. Nós viemos aqui por causa disso. Então a gente vai só comer e vamos direto pra lá. Esse é o momento que a Simone tanto esperou. E a mãe dela ligou pra ela bem na hora. Tá só o Rafinho aqui pegando docinho. Né, Rafa? Ei, mas você não pediu. Sim, né? Sim, né? Sim, né? Sim, né? Você pode deixar aqui para não gastar dinheiro? Que? Como assim, mano? Que pedido é esse? Tá doido? Eu vou comprar roupa também. Eu amei. Sim. É o dia do sim, né? É o dia do sim, né, Rafa? Meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus do céu. Olha quem veio brincar junto com os meninos. Ai, meu Deus, que fofura. Que lindo. Ai, meu Deus, coisa mais linda. Eu vou subir no aviãozinho. Que? Vou. Eu não tenho força. Olha o tamanho do marmanjo, gente. Meu Deus do céu. Galera, agora a gente vai no túnel. Essa coisa é muito legal. Se eu conseguir chegar até lá, é claro. Olha só. Fica aqui. Olha o meu tamanho, gente. Muito grande. Só vai. Um gatinho. Não tem nem criança, gente. Como que as crianças às vezes não aguentam fazer isso, gente? Um gatinho. Eu tô não vendo, né? Eu sou muito grande. Não foi uma boa ideia. Ai, tá vendo criança aqui, gente. Socorro, gente. Tem uma criança aqui. Consegue passar? É, não. Passa lá. Vê se você consegue. Como que eles conseguem fazer isso tão rápido? Eu ia beber água pra falar com o Dudu e Rafinha. Com o Dudu e Rafinha? Você é inscrito no canal dele? Você é inscrito? Opa! Que legal! Ai, meus pezinhos, gente. Eu tô descendo, gente. Eu tô descendo, gente. Eu tô descendo, meu Dudu. Oi! Nunca mais. Pera aí, gente. O Dudu tá aqui, mas o Dudu vai descer no escorregador. Eu tô curioso pra saber como que é isso. Ó as perninhas. O que eu tô descendo? Ele tá vindo. Achou! Depois de tanto tempo brincando, vocês acham que eles querem ir embora? Não! Porque hoje é dia do sim pra tudo. Agora... Ele tá nervoso, Dudu. Agora é oito e pouco da noite e eles pediram pra vir aqui de novo. E derruba o Rafa! Ah, não! Ah, mano, o cincão você já acaba com a brincadeira na primeira. A Simone nem teve a oportunidade de brincar. Ah, não. Bem... Ô, mamãezinha, você pode ter um saborzinho aí no brinquedo? Olha aí, ó. A tua oportunidade. Ele pediu pra você ir lá. Essa palavra não pode. Qual é a palavra? Sim! Eeeeeee vai lá mamãe! Rafa vem derrubar a mamãe! Preparar, apontar e... Fogo! Derruba a mamãe! Que tortura! Acerta gente! Aeeeeee! Ué! Ela nem caiu! No fim... O Rafa acertou na tua testa a hora que você caiu! Certinho né Rafa? Vem a bolinha feca! Vamos embora sim! Não, não é não! Mentira! A gente vai comer ainda! Ah! Não vai não! Eu salvei a câmera! O Rafinha acertou! Eu quero ir comendo a coisa! Galera, já hoje eu e o Rafinha passamos por aqui ó! E o Rafinha queria jogar aqui né Rafa? A caixa misteriosa! Ah! Só parece que ganha a coisa top! É! Só parece... Imagina! 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 Um pra cada um! Um pra cada um? Não é muito? Quanto que é? Não! Vamos jogar um pra se ver a coisa boa a gente joga mais! Nossa! É R$24,99? Rave! Mas é legal! Estão entregando o produto! Como está entregando o produto? Você já escolheu o número? Ué! Já escolheu! R$29,00! Foi apertado antes! O Rafinha passou! Tá! O Rafinha já escolheu! A gente nem sabia! O Rafinha! Uou! Aderrapa! O que é isso? Tem espeto! Tem espeto para... É legal! É legal! Tem aranha aí dentro? Tem aranha aí dentro? Que legal! São espeto para petis com aranhas? Sei lá! Eu não quero pra mim não! Vez Dudu agora! O Dudu vai ter mais sorte! Ei amor! Tem que apertar o número antes! Tem que apertar o número antes! Ah! Veio duas coisas! Ah! Veio duas? Aí ó! Vocês vão ver! Ah! Tá lá ó! Slot número 7! Já apareceu! Não abre filho! Ah! Olha os negocinho ali também ó! Mostra aqui Rafa! Pra nós! É os espetinhos! É os espetinhos! É! Dá uns... Dá uns cincão aí de produto! Ó o rapaz! Tem um iPhone lá no vídeo que eles apresentam! É o que? Caiu a caixa do Dudu! Tem o que? Duas caixas! Duas caixas! Duas caixas! É que ele tirou a sua assim ó! Ah! Ah! Um iPhone! Tá leve demais! É! Vou pegar um iPhone aqui ali ó! Um iPhone ali ó! É! Ali eu queria comprar um iPhone! Vamos pegar um iPhone ali e colocar dentro da ca... Oh! Esse era o da mãe! Esse era o da mãe! Eu amei! Oh! Olha só! Esse era o da mãe! Mais um! Que fofo! Que bom! Hoje aqui! Eu gostei! Eis que a gente estava procurando o restaurante! O Rafinha viu a loja de brinquedo e adivinha se ele não entrou! E ele encontrou o Skibe de Toilete! Vou puxar ela pra um cabelo! Isso! Acaba com ele Rafa! O Rafa do time dos cameraman vai acabar com as privadas? Claro! Adeus Skibe de Toilete! Você já era! É o Ninho! Tira a mão da minha câmera! Vamos jantar! Deixa eu ver o meu cabelo! Que legal Rafa! Olha aqui ó! R$9,00! Olha que incrível esse! Eu amei! Qual que é esse? É duas coisas! É uma série que pode se transformar! Oh! Isso daqui é legal! Rafinha vai virar um super ninja! Né Rafa? Olha só! Ah! Olha aqui Rafa! Ele ainda gruda os dois pra virar um bastão só! Vamos levar! Vamos levar demais né? Bora! É esse! Olha só o brinquedo dele! Olha só o brinquedo dele gente! Olha que legal! Dá pra guardar! Dá pra abrir! E eu fiquei curioso daquela parte que também dá pra engatar um no outro! Dois! Três! E... Quatro! Ah! É de rosquear! Olha só! Engatou! Não virou um só! Deu certo? Deu! Olha só! Uuuu! Que top! Ficou legal! Gostou? Ó! Ufa! Né? Agora vamos comer! A gente tá aqui na pasta alimentação pra comer agora! Com fome! Com sono! Tamo até caidinho já né amor! Jamais não! É! Fala aí Rafinha! Dez pras dez da noite! Qual que é a da parada agora meu amigo? Quero comprar mais skin que eu adorei! Qual skin? Essa daqui ó! Ficou da hora né! Quer ver a skin? Essa skin galera! Ele vai fazer! Quantos robux vai custar pra fazer essa skin? 500! 80! 50! 55! Vai dar uns 300 robux! Não! 325! 325! Sim né galera! Tem que dizer sim! Aproveita que ainda há tempo! Quase acabando! Nós já jantamos! A gente já tá assim ó! Caindo! Ah menina! Não é não Simone? Ah! Onde é que eu tô? Dudu foi comprar sobremesa pro Rafa! O menino aqui não tem fim gente! Ele acabou de comer e ele quer sobremesa agora! Menino do fim! Olha ele tá tirando print de todos os itens pra ele comprar! E aí gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui da família Meteiro! E mais um episódio da nossa série Dizendo sim pra tudo! Um dia jumpinou o Rafa no dia! E você não me chorou o Rafa no dia! Olha o carinha que ele ficou! Você tava tristinho, melhorou a carinha! Tem sono né?! Ai que medo! Ai que medo do Rafinha! Calma fofinha! Eu acho que... O que? Vai guardar pro final ainda bem! Não deixa lá pro final calma! Galera nós estamos com as bolsas prontas! Inclusive bolsas que nós ganhamos do Roblox Mais uma vez, obrigado Roblox Valeu Roblox Aqui, aqui E aqui tem outra bolsa do Roblox também Que tá com o nosso notebook Porque não podemos parar de gravar né Simone Não podemos parar de passar vídeo, gravar Precisamos continuar E meus amiguinhos Agora são 5 horas da manhã Já faz 1 hora que a gente tá acordado E faz 3 horas que eu fui dormir Dormi 2 horas Eles não dormiram tanto não Dormiram 3 horas, 3 horas e pouquinho Ainda comigo É, ainda comigo igual doido Andando pela casa Porque nós gravamos um montão de vídeo E a gente tava organizando tudo Pra passar esses vídeos E agora nós estamos se organizando Pra sair de casa Estamos indo pro aeroporto de navegantes Com destino Ao Rio de Janeiro A gente precisa sair daqui Pra continuar Porque senão os vizinhos vão brigar com a gente Bora Vamos lá pra fora Uuuu Opa Que nós já estamos no aeroporto Galera Rafinha Tá feliz? Preparado pra andar de avião amor? Pela primeira vez na vida? Até quem que veio aqui com nós Até o Duduzinho veio andar de avião com a gente Opa Quê? Que pãozinho Pãozinho Ele tá cantando a música do pão de queijo, Dudu É, só que não é um pão de queijo É um pão de queijo do aeroporto Pois é Pão de queijo do aeroporto, galera Tem uma lembrança de pão de queijo do aeroporto Que eu fui a São Paulo Pra fazer um treinamento E eu resolvi comer um pãozinho de queijo do aeroporto Mano Quanto foi? Você lembra? Foi 9 reais Um pão de queijo? Um pacote em um quilo Em 2014 Quanto será que tá custando pão de queijo do aeroporto agora? Comprar dois pra cada, galera Dá um Sem dúvida O avião vai sair, ó Bora, galera Pera Avião Vai, quero ver Lá, lá, lá Já tá mexendo lá, Dudu Aquele lá, filho Olha, aquele Na barra Olha, tem o helicóptero chegando Oi, mãe Eu tô aqui É a minha mãe Ela vem do helicóptero, galera Ela é assim mesmo E o avião tá se ajeitando aqui Aí daqui ele vai bem devagarinho Até o finalzão lá embaixo Aí ele faz a voltinha Daí ele vem E sobe É bem assim o barulho E aí, galera Bora Comer pão de queijo Não é melhor De batata É bom Bora lá pra dentro, galera Bora Pão de queijo Não é melhor Acredita em mim Acredita em mim Pão de queijo Não é melhor Acredita em mim Acredita em mim Tu também tá no pão de queijo, Simone? E o Dudu Cadê o Dudu do pão de queijo? Cadê o Dudu do pão de queijo, mano? E aí foi comer mais Eu me recuso a comer pão de queijo Então eu vou comer um sanduichinho De peito de peru Com queijinho Né, Simone? Não vou comer pão de queijo, né? Eu sou do time pão de batata, mano Qual é? E sim, galera Se confirmou Tá noa pila Pãozinho de queijo Só que não é esse pequenininho, não Esse pequenininho aí A gente comprou O baldinhozinho Assim, o copinho Que vem com os pequenininhos Deu 18 reais, né, mano? Até que não é tão... Só o mais caro Eu peguei uma caixinha ali de biscoito Falei, moça, quanto que é? A moça é 68, a Simone guarda Nós é muito chique, mano A gente vem pro aeroporto e finge costume Não é não, Simone? É assim que diz, né? Finge costume, a Simone fala Vai nessa que nós finge costume Finge nada, galera Nós vamos comer agora E vamos descer ali pra entrar no avião Né, fofinho? Vai ser legal? Vai ser muito legal, galera Ó, nós somos chiques, galera Cafeteria Argentina aqui, ó Não é não? Finge costume Olha a Simone fingindo ser uma madame Quem olha assim, pensa que ela nunca andou de avião na vida Bora Dudu Beteiro, considerações para seu primeiro voo? Olha, eu vou falar em uma palavra só, gente Foi... Querido? Foi muito da hora, galera E você, fofinho? Foi legal também? Gostou? E você, dona Simone? Pra você também foi o primeiro voo? Muito legal Massa, né? Sim, dá um medinho, mas é muito bom Vai com medo mesmo É muito bom Pra mim foi o primeiro voo a passeio Foi maravilhoso É muito bom poder passear com a minha família Glória a Deus Agora nós estamos em Congonha E a gente precisa ir lá no fundão, galera Lá no Portão 3 Pra gente pegar o nosso voo Congonha, São Paulo Pra ir pra Santos Dumont, Rio de Janeiro Bora pra lá? E nós já estamos no hotel Eu tava arrumando as nossas roupas aqui Desfazendo as malas E agora eu resolvi mostrar pra vocês Que nós chegamos aqui, né? Que foi, Simone? Que está aqui, cara Você tava arrumando? Você tava deitado A cara da Simone Eu tava arrumando Então, gente Nós estamos morrendo de fome Porque saímos de casa Tem que ser que pouco, né? Nós saímos de lá Não, na verdade eu não comi nada Só tomamos aquele cafezinho, amor Ah, não Nós comemos Oh Nós comemos no aeroporto Meu Deus do céu Nós falamos, né? Que ia sair caro O troço 118 reais no cafezinho da manhã Do aeroporto Gente Mas é bom Agora nós vamos almoçar O que que é? O que que é? Você está no grande hotel? O que é? O que é? Ou então aquele Ou então aquele Deixa eu falar Ou então aquele que a gente viu ali embaixo A gente está em Copacabana A gente está em Rio de Janeiro, pai Mas vai fraco, né? Vamos lá E aí Tchau, tchau. Não, 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 eu não gosto do dia do sim, o dia do sim é horrível, gente, olha aqui, esse dia do sim acaba com a gente, olha onde que nós vamos almoçar por culpa do Dudu Beteiro, ô Dudu, qual é, cara? Cada coisa que você escolhe, olha só, gente, nós passamos pelo Copacabana Palace, só de passar na frente a gente já pagou uns 300 reais de estadia, não é não, Simone? Tipo isso. Diz que é na faixa de 3.500 reais a diária naquele hotel, você tá brincando comigo, interessa, nós estamos com o Copacabana, gente, isso que importa agora, não é não? Nós vamos comigo. Ah, meus dividendos, me desculpa. Eu pago quando puder, bebo, não nego, pago quando puder. Você vai beber, Simone? Eu vou. Que é isso, hein? Manzinha, tome tudo nessa caixa de raça de uma vez. Fazendo de conta que ela já não ia tomar, sabe, gente? Vou fazer porque tem a gente que tem. Galera, olha isso, ela falou que vai tomar isso em um gole, mostra aí o que que tem aí. Não é água não, galera, prometo. Vai ficar álcool em gel na mão. Quero, quero... Diz que se você passar álcool em gel na mão, você se protege contra tudo, né? Quem toma, tem que tomar. Quem toma, então, isso daí, meu amigo. Vai lá, estamos na expectativa, Simone. Sem sair lágrima do... Sem sair lágrima do zóio, vai. Meu Deus do céu. É mais, mãe? Tu é louca da cabeça, guria. Meu Deus do céu. Não, estou indo, nem eu. O negócio é tomar uma aguinha local, né, Dudu? Tá queimando, viu? O que que foi sem vergonha? O que que foi sem vergonha? Podemos jogar vôlei ali? Aonde? Aqui? Olha, galera, que massa. Tem um monte de rede de vôlei ali. Tá, a gente até pode jogar vôlei, mas a gente vai jogar com bolas imaginárias. Papazinho, a gente pode comprar uma bola em vôlei? De verdade. Papazinho? Mas a gente faz e conta que tem bola. Super divertido. Vamos tentar? Não. Não, vamos tentar. Vamos. Vai. Bora, vamos tentar. Vai, saca pro Dudu. Vai, Dudu. Isso, Dudu. Vai. Isso. Ó, legal. Ih, ponto pro Dudu. E morreu. Bora, vamos para a realidade. Tivemos que comprar, né, a bola. Vai, vai. Já temos viana milanesa. Olha, que delícia. Vai, uhul. O nosso vôleizinho foi tesourado. Gente, tá chorando. Parou, Dudu? Parou. É, tá chuviscandinho ainda, ó. Acalmou bastante. Tá chuviscandinho. Vamos esperar mais um pouquinho. Pra parar. Papazinho. Quando eu terminar de chuviscar, a gente pode jogar na chuva. Ufa. Eu pensei que você ia falar pra jogar na chuva. Aí a gente pega gripe, aí vai embora, né? Sim, quando parar de chuviscar, a gente pode. Olha, meu povo, vim pra praia de Copacabana e não ir molhar os pés na praia, na água. Aí não, né? Nossa, que fundura dessa areia. Ai, meu pai, já andamos dois quilômetros só pra chegar até a água. E não chegamos ainda, não. Pro Rafa falta quatro, né, Rafa? Ainda tem mais um tanto pela frente. Meu pai amado. Socorro, gente. Nossa, é mó longe. Tem um montão de areia pra chegar na praia. Olha, tá cheio de gente. Tá garondinho. E tá cheio de gente ainda na praia. É bastante, né? Porque a praia é gigantesca. Junta tudo isso numa praia pequena pra você ver. Fica lotada. É verdade. Vamos molhar o pé. A gente precisa registrar. A primeira vez que a família Beteiro vai molhar os pés em Copacabana. Tem que registrar esse momento, né? Não, Duduzão? Pular de ponta, Dudu? Dá pra subir naquele morrinho ali, ó? E pular de ponta lá pra dentro? O que você acha? Ai, que mar brabo. Brabo, né? Olha aqui. Vamos. E aí? Tá boa? Tá gelada? Ai, 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 ai. Não tá tão gelada pra caramba. Ah, não tá tão gelada. Não, tá gelada sim. Era pra tá quentinha, né não? Não sei. Será que pagaram pra esquentar a água? É mesmo, vamos aproveitar pra lavar os chinelos, galera. Cadê o Cristo Redentor? É lá? É, lá naquelas nuvens lá, ó. Será? É lá? Eu achei que era lá, ó. Mas deve ser lá dentro das nuvens. A gente tem que ir no Cristo, galera. Tem que colocar. Ali atrás tem outro morro gigante. É lá, né? Ali tem... Olha as casinhas lá no topo do morro, lá em cima. Que loucura, né? Ó a cara do Dudu. Quer entrar na água, Dudu? De jeito nenhum. Olha aquela família lá, que doidos. Nossa, o mar mó agitado. Mas ela tá rasinho, né? A gente fica meio assustado, né? É, gente. A gente fica assustado, gente. É tudo diferente. Capricho, hein, galera? Agora eu tô gravando. Boa, Dudu. Caprichou geral. Cumprimos com mais um pedido, né, amor? Mais um. Ele pediu pra jogar quando parasse a garoa. Estamos aqui. Ainda tava garoando um pouquinho, agora pouco. Mas já acalmou. Hein, falar pra vocês. Nós entramos numa lojinha ali. O homem tava falando. Graças a Deus parou de chover, finalmente. E os caras dizendo que fazia 10 dias que tava chovendo sem parar. No primeiro dia que a gente tá no Rio, a chuva acalmou. Ai, glória a Deus. Não é não, galera? Glória a Deus. Olha, benção, né? Mesmo que chovesse, a gente ia arrumar um jeito de se divertir aqui. Mas graças a Deus, o primeiro dia que a gente tá aqui, caiu só uma garoinha agora a pouco e já acalmou. Ai, que benção. A gente fica muito feliz por isso. Muito. E agora bora se divertir. O Rafa tá aqui, ó. Brincando de cordinha. Vai, Rafa. Vamos lá. Brincadeira do pulo, meu anjo. A brincadeira do pulo. Primeiro level. Faquizinho. Segundo level. Aqui, aumentou um pouquinho. Pulou. Faquizinho. Terceiro level. Opa. Tá ficando pró. Aumentou mais um pouco. Tá virando de pró, Rafa. Boa, vai subir mais um pouquinho. Subiu mais. Ai, roscou. Caiu uma chuva brava, galera, aquela hora na praia. Nós tivemos que sair correndo de lá. Corremos pro hotel, tomamos um banho. E a pedido do senhor Dudu Deteiro, agora estamos no shopping. Nós chegamos aqui no shopping. E o Rafinha quer porque quer uma coisa, né, Rafinha? É. O que você quer? Conta pra galera. Por favorzinho, pai, a gente pode comprar o leizinho? Leizinho? Ele quer porque quer um laser. Aquele laser que faz luzinha. Pois é. Aonde que a gente vai encontrar um leizinho? Precisamos encontrar. Bora procurar, galera? Bora. Bora, vamos achar um leizinho aqui no shopping. Galera, na moral, última tentativa no dia, hein, se a gente não achar nessa loja. Meu pai amado, nós estamos andando um monte no shopping, gente. Aqui é uma loja de coisas do Japão. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se tem alguns produtos, tipo, eletrônicos. Não eletrônicos. É tipo eletrônico, não eletrônico. Sem sucesso, não encontramos o leizinho, mas encontramos isso aqui, né, Rafa? Olha só os rostinhos que tem. O que é esse daí? Ó, você pega um suco do seu sabor preferido, coloca aqui dentro, coloca na geladeira e espera um pouquinho e vira um sorvete de suquinho. Ai, que gostoso! Sorvete de suquinho. Vamos lá, dá pra mãe pagar? Toma, mãe, paga aí. Você até viu um vídeo mostrando esse, Rafa? Daí eu sei como que faz. É muito legal, gostei. É assim que nós estamos, rapaziada. Simone, chamaram você lá. Ô, maravilha. Chegou a hora. Vamos comer um A, P, I, Z, Z, A, né, Dudu? Vou comer pizza no Rio de Janeiro. Ah, a primeira pizza do Rio de Janeiro, Dudu. É verdade. A gente nunca esquece. Nossa, galera, já tá mal cansada. Quer ver como que a Rafinha tá? Só olha aqui. A Rafinha tá dormindinho. Ai, Simone, traz. Não vou nem mostrar porque é maldade. Ei, olha o que que a mamãe conseguiu aos 48 do segundo tempo. Eu tô sem saber onde é que eu estou. Dois presentes. Qual que você quer? Dois presentes pro Rafinha, mamãe. Escolhe um, fofinho. Tem que escolher. Qual você escolher, tá bom? O que é esse? Nossa. Cuidado aí, vai explodir. É bomba, mamãe? Ai, que medo que eu tô. Tá com medo, fofinho? Não tá? Eu tô. Tá? Ai, cuidado, abriu. É uma granada. De verdade? É uma bomba? Ela estoura. Tem um botãozinho pra explodir ela? O quê? Peraí, mamãe. É uma granada de leizinho. Tu tá brincando comigo, mamãe? Que o Rafinha agora tem uma granada de leizinho. Você gostou, amor? Quanto que você gostou? Infinito? A mamãe vai merecer um beijão? Quero ver o bicão que você vai fazer pra dar beijão pra mãe. Não tem bicão? Não tem. Cadê o leizinho? Aperta. Olha que legal, gente. O Rafinha conseguiu o leizinho que ele tanto queria. Aí ficou um pro Dudu agora. Pra o Dudu brincar com o Rafinha? Isso, mas vão brincar. Não pode pôr no olhinho. Toma cuidado. Não vai brincar nada. E o Dudu? O Dudu é normal, né, Dudu? O Dudu é normal. Muda de cor também, igual o do Rafinha. Eu também tenho a luz roxa. O teu não tem a luz roxa? Acho que tem. Só que é do negro. Acho que fica, sabe, com a coisa neon. Ah, neon. Dá pra usar lá no Impulso Parque. A gente vai lá. Vai ser legal. Ai, vai queimar minha câmera. Que bom que a mamãe conseguiu, né? Sim. Ainda bem. Nós ficamos o quê, amor? Umas três horas aqui na Praça de Alimentação. Esperando, deu uma correria atrás, Paulo. E a Simone pra lá e pra cá. Foi na farmácia. Foi comprar sobremesa pra gente. Foi comprar as coisas pra gente levar lá pro apartamento. Não, chega lá no hotel, galera. Um trocinho disso daqui, por exemplo. R$9. Aí paga quantos isso daqui? R$2. A Simone comprou tudo pra levar pro quarto, pro apartamento. Aí o que tinha no apartamento, a Simone colocou na prateleira lá de cima, lá que não dá pra ninguém ver. Tá louco? Daí as crianças ficam vendo, ficam pegando, né? Tá louco. E aí, galera, bora pro hotel? Bora. Bora. Vamos pra lá. Eu achei que o nosso dia, dizendo sim pra tudo, foi muito curtinho. Então, decidimos fazer 48 horas, dizendo sim pra tudo, no Rio de Janeiro. E agora, nós vamos começar um novo dia. E aí, Rafinha, o que você achou dessa notícia que o papai acabou de contar? Achou. Achou? Papai Viii... O que foi? Por favor, vizinha, eu posso comprar uma tropa desse joguinho aqui? Que eu joguei na casa da minha avó. Sim. Olha qual tropa que eu quero comprar. Qual tropa que é? Nossa, você tem um montão de tropa. Tem até a boneca da Batatinha Frita aí. Essa daí? Eu quero comprar essa. 299 bobux. Vai lá então, né? É o dia do sim. Um, dois, três, e... Com um tiquinho. Boa tiquinho. E aí, Dudu? Vamos levantar da cama? Já tá fazendo seus planos? Na verdade, já levantou, né? Só tá esperando a gente terminar de se arrumar. Tem algum plano, Dudu? Eu quero ver tubarão. Você vai ter coragem de ficar lá pertinho daquele tubarão? Sim. Eu vou testar essa, então. E você, Rafinha? Tu vai ter coragem de ficar pertinho daquele tubarão? Vai? Aqui. Eu vou tirar todas as tropas lá de cima que eu coloquei. Meu, Rafinha, tem muita coisa nesse jogo. Galera, puxa a zoom aí, Rafa, pra galera ver. Olha isso! Um zilhão de tropa. Tem que trazer um vídeo desse jogo pra galera ver. E pra quem tá se perguntando, cadê a Simone? Ela está no local secreto dos peidorreiros galáxios do universo. Só os mais sábios peidorreiros saberão aonde a Simone está. Basta gritar isso, mano. Fica quieto, se concentra. E aí, Dudu? Bora pro aquário, então, irmão? Bora lá! E hoje, galera, o nosso rolê é com o Luca. O Lucas é inscrito no canal, filho da Karina e do Fábio. Fábio é devido. Nós nos conhecemos, ajudaram demais a gente aqui. E hoje a gente vai estar com eles aqui no aquário, galera. Sim. Meu Deus, galera. Calma aí, calma aí. Du, eu vou ficar escondido aqui, Dudu. Eu vou ficar escondido aqui atrás. E você, eu tô com medo. Socorro, Lucas. Eu não vou te salvar. Socorro, Lucas. Tchau, Lucas. Tchau, Lucas. Tchau, Lucas. 3, 4, 1 3 também, Dudu agora Ô louco 3, eu tô com 3 Não, não, não é pra chutar fofinha 2 Eu acho que vai ser por ordem de tamanho O Rafinha vai ficar por último Meu Deus Ele tá, eu sou fagagem, eu tô copiando ele 6 Vai, Rafinha, joga Você tinha 6 Quase Quero, segundo, terceiro, beleza? Qual o nome de vocês? Ele Ele O que é de Rafael? Rafael Eu vou Você só tira 6, Dudu Caramba Um Meu Deus Meu Deus Meu Deus Porque ela gosta muito de plástico Ou letra B Porque ela custe com alimentos Confunde isso, profinho Meu Deus, Dudu Não Vamos lá Vamos lá Eduardo, né É verdade Então os tubarões colocam ovos Sim Não Não Ele vai ganhar Vai 6, 6, 6, 6, 6, 6 Meu Deus Meu Deus Foi 3 Foi 3 Ei Falou junto É isso É isso, 3 corações Ele vai, ele vai ganhar Galera, o Dudu tirou 6 de novo Dá pra acreditar? Olha lá A ideia é levar o animal da praia suja pro coral limpo Todo mundo vai ganhar Porque todo mundo vai chegar É Nem que demore 2 dias tirando de 1 em 1, mas vai chegar É É Ui, quase 6 5 tá bom também Sim, sim, tá ótimo Você tem as moreias lá no primeiro corredor? Sim As moreias elas abrem e fecham a boca por todos, viu? Por que elas fazem isso? Pra assustar alguém ou pra respirar? Pra respirar 1, 2, 3, 4, 5 4, boa As tartarugas respiram dentro ou fora da água? Quer uma dica? Posso dar uma dica? Lembra aquele dia que a gente tava de caiaque? Por que as tartarugas subiam lá em cima? Vai recinho, não P thé Ui, quase 6 4 ainda é bom Que a gente já falou que ele fica assustado E numa bolinha Como que ele ia? Com água ou com ar Ah Você acha que ele vai lá em cima, pra pegar a pá? Agua nós saímos de lá fomos almoçar e depois do almoço agora viemos para o shopping ao shopping para o shopping porque eu preciso comprar roupa do beteiro eu preciso comprar o calção para mim porque minhas roupas estão todas sujas aí eu preciso socorro 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 como eu ia dizendo nós gravamos um outro vídeo sim para tudo também aqui no rio de janeiro no morro do cristo e nesse vídeo eu falei sobre as nossas roupas que nós deixamos na lavanderia e não tenho roupa para usar galera nós deixamos ontem que era sábado para pegar amanhã segunda-feira à tarde então a gente vai comprar uma bermuda pra mim poder usar amanhã até que tá legalzinha dá pra ver porque a gente foi ver para lavar no hotel até falamos sobre isso 17 reais falava no hotel aí você vem na loja e o preço da a bermuda 25 e 99 é melhor você comprar uma bermuda do que pagar para lavar da onde você pegou essas coisas que tu é rápido hein foi tamanho que pegou isso daí você é cúmplice e a simone precisa comprar a bermuda também gente monta problema nas bermudas estão tudo estourando mas não tem nada a ver com o fato dela tá fora da dieta comendo mais do que deveria sabe não 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 né amor a gente não tá comendo mais o que deveria né não nem mais nem menos né que tudo tá andando para lá e pra cá você tá caçando que comprar benção meu pai amado isso eu vou te achar não adianta se esconder eu te acho eu te acho ali galera ele tá ali que pegar ele vamos atrás dele não corre não corre não corre nós estamos te vendo nós estamos te vendo quem diz que os inscritos não brinca de pega pega com a gente né aonde o dedo beteiro está subindo gente e você rapinha onde você tá indo a gente lá no shopping deu tudo certo compramos a camisa do do compramos minha bermuda e corremos para cá porque tá em cima da hora para a gente vir no impulso parque o rapinha vem pedindo olha faz dias já que ele tá pedindo para a gente para vir no impulso parque e aqui é aqui amor essa entradinha aqui ó e chegou a hora aproveitaremos o dia do sim para fazer isto então rafinha finalmente rafinha aqui nós já encontramos com o pedro com o lucas preparado lucas para pular muito e aí chegou chegou olha o impulso parque do rio de janeiro galera que legal isso daqui a isso daqui é para lutar com os negócios daí cai aqui ó é um negócio de ar que massa aí tem aquele lado e batendo os botãozinho que nós brincamos lá em curitiba aqui para dar aqueles pulão e cair lá aqui está interditado aquele se bater nas paredes a nossa igualzinho de curitiba galera esse daqui acho que era para ser aquele que ficava girando né que tinha os negócios ficava girando acho que era para ser e o basquete que o do do ama ele vai querer muito jogar basquete será só certo com uma mão de baixo quase impossível acertar continua sendo impossível e esse é o impulso parque do rio de janeiro que fica no casa shopping se você pesquisar impulso parque você já vai encontrar e a gente vai colocar alguma referência na descrição para vocês também e aí deduzão vamos registrar o primeiro pulo do 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 de tero no impulso parque do rio de janeiro momento em momento em 3 2 1 e boa tudo você é demais cara tô emocionado ela me trolou velho qual é que é mas não agora ele foi pular ó rapinha como que já tá é o que tava mais ansioso de todos pra mim o impulso parque tudo já vai 1v1 com o lucas vai lá quero ver em quero ver se um ver um em eu quero ver vai tudo vai o que é o louco olha só eu vou cair 1 0 do do de terro o pedro tá aqui pacotado a fatale perdido né rafa tá pulando aí filho tá se divertindo tá muito legal cadê o alau óbiano besteira lá ó ó lá ó lá ó lá ó diz que pula e vem pulando e vem pulando e vem pulando uhuuu é então travesti a joelho do machucado né é é não deu certo 1 2 3 e pulou isso meu deus olha a carinha mais gente que mulher doida ela tem que ganhar um prêmio chegou até o topo meu deus eu não preciso fazer isso não derruba ela vai lá dudu vai lá dudu vai lá dudu olha o dudu galera o dudu virou o homem aranha boa dudu vai lá fábio mostra teu poder de escalador mostra que não é só a mulher que é forte pra subir o marido também pode os homens também podem ser fortes com os obstáculos de crianças jogando espuma ô louco hein ah não será que é só eu que não vou conseguir fazer isso vai lá vai lá você também não vai conseguir né amor obrigada amor você também não vai conseguir né você consegue ensinar olha só agora você joga que legal não você joga não e morreu vale olha aonde que o pedro tá meu amigo todo mundo é doido nesse lugar e falando em doido galera o pedro precisa de ajuda e olha só quem está aqui com a gente fãs de roblox de vídeos de build vou dar só uma dica pra vocês insano dos inscritos bizarros dos inscritos já pegaram quem já sabe quem que é comenta aí porque depois não vale mais 3 2 1 olha quem está aqui comigo olha galera eu sou o limão trazendo pra vocês hoje mais ouvir lima mosca tá aqui galera se conhecemos pessoalmente agora só se conhecia mesmo pela internet aí e ele é daqui do rio de janeiro veio aqui com a gente agora tem que pular queremos ver o lima mosca pular vídeo de build ele faz agora quero ver pular vai com calma ai meu deus do céu gente ele é maluco a gente socorro gente boa 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 foi bem quem acha que ele foi bem galera fala aí mandou muito bem por quê acho que o pessoal não deixou lá que eu vejo eles deixaram no começo mas quem não deixou no começo deixou agora então é deixou agora quem deixou o vídeo já tem 10 mil likes fala sério lima é demorou isso nem que demore cinco meses mas vai ter se deus quiser agora vai capricha vai lá pelo o poder laical dos mitos fofinhos lendários lima mosca vai subir e eu acabei de reparar que depois a gente tem um a luz de gerson do imposto parque desafiou a gente a subir no rosa e eu acabei de reparar que tem aquele amarelo também. E o Gerson falou que ele vai subir no amarelo. Essa eu pago pra ver. Eu pago um pão de batata recheado. Se ele conseguir, ele é um mito. Vai tentar. Ui, quase, quase. É muito alto. Lá, lá, lá. Meu Deus. Lima, vamos mostrar pra galera a altura é disso? Altura. O Lima tem quase a minha altura, galera. Ele deve ter um metro e oitenta mais ou menos. Vai lá do lado, Lima. O Lima tem um metro e oitenta mais ou menos, galera. Olha isso! Dá dois Lima e mais um pouco. O passeio no Impulso Parque acabou com todo mundo cansado, menos o Rafinha, galera. Ele ficou bravo de sair. Tadinho. Ele queria ficar mais umas três horas só. Pecado. Mas não dá, porque já tava tarde o pessoal que tava trabalhando precisava ir pra casa. Então tivemos que parar. Mas a noite não acabou, né, Dudu Beteiro? A gente tá num lugar que o Dudu Beteiro nem gosta, né? Nem gosta, né, gente? Nós estamos aqui com a galera. O Lima aqui, as crianças. E agora é a hora de comer. Aí depois que nós comer, vamos ver o que nós vamos fazer. Já é quase dez horas da noite já. O dia tá longo, a hora de adeus. Como que é, Rafinha? Papazinho, papazinho, eu não posso tomar banho. Você não quer tomar banho? Cara, tu suou um monte. Tô tal dia inteiro correndo pra lá e pra cá, cara. Tô tá cheirando azedo. Bora tomar banho, cara. Dudu, me ajuda, filho. Por favor, pede pro papai fazer o Rafinha tomar banho pra mim poder... Ele vai dormir com você. Pra mim... É, ele vai dormir com você. Ô, papazinho, você pode deixar o Rafinha não tomar banho? Sério? Sério? Que você quer ele grudento do teu lado? Fedendo? Galera, uma hora da manhã, definitivamente, 48 horas dizendo sim pra tudo no Rio de Janeiro. Esse vídeo vai ficando por aqui. Deus abençoe quem assistiu. Muito... Sim. Muito obrigado quem assistiu esse vídeo. Fiquem com Deus. Tem dois vídeos da família na tela. Clica num dos dois que eu acho que vocês vão gostar, galera. Deus abençoe. E valeu. Até a próxima. Chega por hoje. Chega de dizer sim. Chega, chega. Bom tempo sem dizer sim agora. Agora tu não. Agora tu não. Agora tu não. Agora tu não. Tá bom.